Este homem nunca imaginou que seu casamento de 9 anos pudesse estar em perigo. Vivendo em um país asiático com sua esposa e três filhos, sua vida parecia perfeita. Até que um dia, ele ouviu uma conversa suspeita. A dúvida cresceu em sua mente, e ao investigar, ele descobriu mensagens comprometedoras no celular de sua esposa, que revelaram a amarga verdade. Ela estava o traindo. Em vez de confrontá-la diretamente, ele planejou uma vingança silenciosa. Ele começa a traçar um plano para expor a verdade e garantir que sua esposa enfrente as consequências de suas ações. Minha esposa, 35 anos, e mãe de três filhos está me traindo, e ela acha que eu não sei de nada. O que fazer agora? Eu nem sei como começar tudo isso. Sinto que vou desmaiar. Sou casado com minha esposa há nove anos, estamos juntos há onze. Nós dois somos da Europa, mas não do mesmo país e atualmente moramos na Ásia. Vivemos na Ásia há dez anos, mas neste país estamos vivendo há oito. Temos três filhos. M, oito, M, seis, F, três. Minha esposa não trabalha desde que nosso primeiro filho nasceu. Tenho residência permanente no país onde moramos e, por lei, ela e meus filhos têm permissão para ficar comigo, mesmo não sendo cidadãos e ela não trabalhando. O casamento, aos meus olhos, é bastante bom. Tivemos algumas brigas nesses nove anos, mas nada especial. Eu trabalho cinco dias por semana, das oito horas às dezesseis horas. Ela nunca me disse que se sentia sozinha, ou não amada ou entediada. Ela tem sua rotina. O filho mais velho vai para a escola, o filho do meio para a pré-escola e minha filha vai para o jardim de infância. Ela os leva todos os dias para a escola e os busca depois. Faz o almoço e me espera. Íamos de férias, viagens, feriados. Encontros todos os fins de semana. Nunca pensei que ela estivesse fazendo algo pelas minhas costas. Também temos uma política de telefone aberto, mas não me lembro quando verifiquei o telefone dela antes de tudo isso. Acho que não usei o telefone dela cinco vezes na minha vida. Nesta quarta-feira, eu entrei em nossa casa e estacionei o carro do lado de fora. Acho que ela não me ouviu. Mas eu a ouvi falando com alguém que sentia falta dessa pessoa e mal podia esperar para vê-la esta semana. Não sei se ela me ouviu ou viu meu carro, mas literalmente cinco segundos depois que ela disse isso, ela desligou a ligação. Perguntei quem era e ela disse que era uma das amigas dela que estava viajando. Para ser justo, eu não suspeitei que fosse um amante. Eu sei, sou um idiota, mas eu não conseguia imaginar isso. Além disso, essa amiga estava realmente viajando, o que eu sabia. Mas as coisas estavam estranhas. Ela estava tentando demais naquele dia. Ela sempre foi simpática e estava de bom humor, mas naquele dia tudo estava um pouco demais. Tive uma sensação muito estranha, mas disse que esperaria o dia seguinte e provavelmente estava inventando coisas na minha cabeça. Fui trabalhar na quinta-feira e me perguntava se eu estava paranoico ou o quê. Me incomodava porque ela desligou a ligação imediatamente quando eu estava em casa, se era uma amiga dela. Durante o dia, liguei para ela e perguntei onde ela estava. Ela disse que estava em casa, mas ouvi barulhos ao redor dela. Pensei seriamente que ela estava me traindo. Saí do trabalho, entrei no carro e fui para casa. É cerca de trinta minutos de carro. Quando cheguei, ela não estava lá. Liguei para ela novamente e queria perguntar onde ela estava, mas não queria parecer suspeito, então perguntei se ela poderia verificar algumas coisas na casa. E enquanto ela estava ao telefone, ela dizia que estava verificando essas coisas. Eu soube então que ela estava me traindo. Voltei para casa e ela estava adorável como sempre. Queria sair comigo e com as crianças depois. Eu realmente não sei como permaneci calmo naquela hora e como não a expulsei imediatamente. E eu fingi o resto do dia que estava apenas cansado. Ontem contei tudo para o meu melhor amigo. Ele ficou furioso, perguntando por que eu estava esperando e dizendo que eu deveria confrontá-la imediatamente. Mas eu não tinha nenhuma evidência. Eu disse que olharia o telefone e o laptop dela quando ela fosse dormir. Voltei para casa, ela se comportou bem. Nós até transamos. Acho que se eu ficar no chuveiro por dez meses não será suficiente. Eu não estava com vontade e ela me perguntou se estava tudo bem e eu disse que era apenas muito estresse no trabalho. Ela me abraçou e foi dormir dizendo que estava tudo bem. Durante a noite, verifiquei o telefone dela. Não sei se ela era tão estúpida ou tinha tanta certeza de que eu não veria as mensagens. Mas ela não deletou nada. Elas estavam escondidas, mas não deletadas. Tive cerca de 30 a 40 minutos para olhar porque ela acordou. O amante é um garoto. Quero dizer, tecnicamente não é um garoto, mas ele é mais jovem do que eu. Eu diria que tem entre 23 e 27 anos. Eu verifiquei o IG dele e ele é aparentemente um fuckboy. Segue 80% meninas. Tatuagens, joias, músculos. E ele é branco. Então ele não é um cara local. Para ser honesto, ele é atraente. Não posso mentir. Atraente o suficiente para ela arruinar o casamento e a família. Pelo nome dele, eu diria que ele também é da Europa. Mas não tenho certeza. Ele parece ter muito dinheiro. Não sei se é um filhinho de papai ou o quê, mas posso ver que ele tem dois supercarros, viaja pelo mundo e posta fotos de festas semanais. Eles estiveram juntos fisicamente pelo menos 4 ou 5 vezes. Ela enviou muitos nudes para ele. Quase todas durante a manhã. Quando ela está sozinha e sem as crianças por perto. Parece que isso está acontecendo há cerca de um mês. Não tenho ideia de como se conheceram. Ela estava saindo no mês passado. Às vezes, como ela dizia, em noites das meninas. E eu nunca verifiquei. Provavelmente em algum lugar, então. Ela estava iniciando encontros e conversas quase todas as vezes. Ele ou não gosta o suficiente dela. Ou age como se não se importasse. Então acho que ela sente isso e tenta muito. Eles transaram 2 vezes durante a noite. Quando ela me disse que estava com uma amiga. E as outras vezes de manhã, na casa dele. Quando eu estava em casa 2 dias atrás, ela não estava com ele. Mas queria estar. Mas ele disse que estava ocupado. E ela já estava na cidade. Eu disse a mim mesmo que não diria nada a ela. Acordamos hoje. Eu não estava trabalhando. Ela queria passar tempo comigo. Mas eu fiquei no meu escritório em casa a maior parte do dia pensando como isso pode acontecer comigo. Saí hoje à noite para jantar com meu melhor amigo. E mostrei-lhe tudo. Para ser honesto, não tenho ideia do que fazer agora. Eu definitivamente vou me divorciar dela. Claro, vou contatar um advogado amanhã. Agora é tarde da noite aqui. Mesmo sendo domingo. Meu maior problema é que vivemos em um país estrangeiro. Em outro continente. Tenho a sensação de que se nos divorciarmos, ela voltará para o país dela com as crianças. Eu não posso permitir isso. Casa, ambos os carros estão todos no meu nome e pagos por mim. Temos uma quantia significativa na conta conjunta. Eu tenho minha própria conta bancária onde tenho economias. Ela não tem conta própria. Também tenho uma casa e uma propriedade no meu país que meus avós me deram durante nosso casamento. Está no meu nome. Agora, o que fazer? Não consigo ficar perto dela mais. Quero confrontá-la. Devo confrontar ou falar com um amante? Talvez ele tenha namorada ou esposa. Duvido. Devo expulsá-la de casa ou devo sair? Obviamente, se não tivéssemos filhos, tudo seria mais fácil. Mas eu amo meus filhos mais do que tudo. E vou lutar para que eles fiquem aqui. Também farei um teste de DNA, embora tenha certeza de que são meus, mas nunca se sabe. Meu Deus, não consigo acreditar no que estou escrevendo. De qualquer forma, qualquer conselho é mais do que bem-vindo. Eu só contei isso para o meu melhor amigo. Tenho muita vergonha de contar isso para mais alguém. Planejo confrontá-la hoje, domingo. Atualização Muitos de vocês me pediram uma atualização. Há algumas notícias muito boas e outras nem tanto. Primeiro de tudo, quero esclarecer algumas coisas. Recebi muitas mensagens e comentários sobre isso. Eu e minha esposa somos ambos da Europa, mas não do mesmo país. Estamos juntos há 11 anos, casados há 9. Nos conhecemos no meu país. Então, após um ano de relacionamento, recebi uma oferta de emprego na Ásia. Ela foi comigo. Mas como não éramos casados, ela não podia obter um visto adequado. Ela não trabalhava na época. Ela estava entrando e saindo do país com visto de turista. Cerca de um ano depois de nos mudarmos para a Ásia, nos casamos lá. E então, um ano depois de nos casarmos, nos mudamos para outro país na Ásia, onde vivemos nos últimos 8 anos. Então, 10 anos no total na Ásia, vivemos os primeiros dois em um país onde tivemos o casamento. Nos últimos 8 anos, estamos no país onde estamos atualmente. Muitos de vocês me perguntaram onde exatamente o amante mora. Não tenho certeza se ele mora aqui o ano todo ou não, mas acho que sim. É uma cidade enorme e há muitos estrangeiros aqui. E o apartamento dele fica em uma área central onde há muitos estrangeiros. Muitos de vocês também me pediram para dar outra chance a ela e ir para a terapia de casal por causa das crianças. Respeito suas opiniões e cada um é diferente. Alguém pode perdoar um caso de 10 anos, alguém não pode perdoar mensagens inocentes com um homem desconhecido. Eu não perdoo algo assim. Não sei o que precisa acontecer para eu considerar uma reconciliação com ela. Se eu fosse um marido ruim, se eu não cuidasse dela, se nossa vida sexual estivesse morta, se ela alguma vez me dissesse que não está feliz, eu pelo menos entenderia por que ela fez isso. Mas é exatamente o oposto. Vida sexual 4, 5 vezes por semana, ela está sempre sorrindo e literalmente, desde que a conheço, diz que está feliz. Sempre passamos tempo juntos. Ela nunca me evita ou fica com raiva de mim? Então, sim, minha resposta é não. Só se meus filhos implorarem e sofrerem muito, eu poderia viver com ela por algum tempo, mas nunca mais a tocarei. Liguei para o advogado aqui hoje. Disse a ele que realmente queria encontrá-lo e que poderia pagar mais, já que é domingo e presumo que seja seu tempo livre. O advogado foi muito simpático ao telefone e nos encontramos após o almoço. Mostrei a ele e expliquei tudo. As notícias são estas. Todos os bens que tenho aqui são completamente meus. Ela não tem nenhum direito sobre isso atualmente. Ela está com visto de cônjuge e família aqui. Não trabalha, não é cidadã, enquanto eu tenho residência permanente. Como tudo foi pago por mim e tudo está em meu nome, sou o proprietário de tudo. Todo o dinheiro no banco é meu. Ele me aconselhou a tirar todo o dinheiro da conta conjunta e transferi-lo para outra conta bancária onde ela não tenha acesso. A conta conjunta está em meu nome, mas ela tem cartões de crédito, débito, e os usa diariamente para tudo relacionado à casa, crianças, ela. Então, tecnicamente, ela não tem nenhum direito sobre esse dinheiro. Os carros são a mesma história, porque estão todos em meu nome pagos por mim, com evidências claras de que eu paguei por eles. As más notícias são sobre a coisa mais importante, as crianças. Como, repito novamente, ela está com visto de cônjuge, se nos divorciarmos, ela não poderá mais ficar aqui. Ela precisa encontrar um emprego ou estar com visto de turista. Ela não pode usar vistos de turista para sempre. E mais cedo ou mais tarde, alguém na imigração a impedirá e negará a entrada. Meus filhos podem ficar comigo com visto de família. As coisas ficam muito complicadas aqui sobre o divórcio. Basicamente, quatro países estão envolvidos. Dois países de origem. O país onde nos casamos e o país onde estamos agora. Se nos divorciarmos na Ásia, há grandes chances de eu ser o pai com a custódia principal. Na pior das hipóteses, compartilharemos a custódia. Mas se nos divorciarmos na Europa, estou basicamente ferrado. E muito provavelmente terei que voltar se quiser ficar perto dos meus filhos. Ele também me falou sobre a ideia de oferecer a ela alguns bens ou dinheiro para fazer um acordo para que as crianças fiquem na Ásia comigo. Mas duvido que ela aceitaria isso. Se eu a expulsar de casa e a polícia se envolver, não terei problemas. Como, claro, tenho provas de que sou o pai, mesmo que a polícia se envolva, as crianças ficarão na minha casa. Os passaportes estão em um cofre e ela não sabe onde os escondi. O advogado me disse para fazer testes de DNA nas crianças e não sair de casa para que minha esposa possa ficar com elas. Farei os testes de DNA amanhã. Enquanto isso, ele começará a preparar tudo sobre o divórcio. Depois que obtivermos os resultados dos testes de DNA, ela será notificada. Em suma, situação muito difícil e complexa, mas vou lutar. Também conversei com um advogado do meu país de origem. Ele me disse que, Se minha esposa de alguma forma levar as crianças de mim e voltar para a Europa enquanto ainda não estivermos divorciados, preciso registrar a ocorrência na polícia imediatamente no país onde vivemos. E, mais importante, no meu país de origem. Como ambos os nossos países de origem estão na União Europeia, as leis são muito semelhantes. Se ela fizer isso, a polícia estará na porta dela muito em breve. Então isso é bom. Eu não a confrontei. Ela estava realmente brava comigo a maior parte do dia, porque saí para encontrar o advogado e passei tempo no meu escritório em casa, e segundo ela, este é o dia para nós. Eu realmente não sei como me contenho para não dizer nada a ela. Ela está em casa nos últimos dois dias. Provavelmente ela espera amanhã para ligar para o amante. Ela se comporta bem. Há uma hora, ela se desculpou por estar brava comigo hoje e tentou me beijar. Estou tentando de tudo para evitá-la o máximo possível. Vou para a cama quando ela já estiver dormindo, espero. Amanhã farei os testes de DNA em todas as crianças. O advogado me disse que me ligará com todos os detalhes para as melhores opções para o divórcio. Vou pedir alguns dias de folga no trabalho, e depois disso vou confrontá-la e ao amante. O advogado me disse para gravar tudo o que ele disser. Muito obrigado pelas suas mensagens e comentários. Seus conselhos me ajudaram muito. Obrigado mais uma vez. Atualização 2 Antes de tudo, quero dizer algo. Estou lendo todos os seus comentários, ou a maioria deles. O que alguns de vocês podem escrever é pura loucura. Parem de colocar suas próprias palavras e histórias na minha boca. Eu nunca disse que quero ver minha esposa fora do país onde moramos agora. Se há uma pessoa no mundo que quer que ela fique aqui, sou eu. Porque isso significa que meus filhos ficam. Eu oferecerei a ela o melhor acordo que permitirá que ela fique aqui, mas esse acordo inclui o divórcio. Se ela rejeitar, lutaremos pela custódia. Não sou eu quem devo lutar pelo futuro dela. Eu não fiz nada de errado com ela. Segundo alguns de vocês, eu deveria voltar para a Europa, para o país dela. Estive lá quatro vezes na minha vida. Tenho que deixar tudo o que construí na Ásia para poder ver meus filhos três dias por semana, enquanto eu não fiz nada de errado. Ela fez. Ela me traiu e eu deveria destruir tudo o que tenho para que ela possa ficar em uma boa situação? Porque sou o pai e ela é a mãe que traiu? Ou ainda melhor, eu não deveria me divorciar dela para que ela possa ficar aqui porque ela estava traindo e não sabe como manter as pernas fechadas e eu preciso sofrer e nunca conhecer outra pessoa na minha vida. Brilhante lógica. Talvez ela possa encontrar um emprego aqui e ficar legalmente no país e com os filhos que têm tudo? Ah, isso também não está certo? Coitada dela, ela precisa trabalhar. Alguns de vocês disseram que ela desistiu da carreira por minha causa e das crianças. Novamente, vocês estão criando histórias sem saber de nada. Ela não desistiu de nada. Eu era quem dizia a ela que, se quisesse trabalhar, ela só terminou o ensino médio, ela podia e eu contrataria uma babá. Mas ela não quis, porque provavelmente precisava de tempo para o amante. Eu não estou forçando ela a sair do país. A imigração forçará se nos divorciarmos e ela não tiver emprego. Isso é normal em qualquer país. Eu não estou acima da lei. Ela pode encontrar um emprego e ficar com os filhos, porque o melhor para eles é ficar aqui. Ela deveria fazer tudo para estar perto dos filhos. No final, eu amo nossos filhos mais do que ela, porque eu não arruinei nossa família. Ela sim. Sem mencionar que meus filhos não conhecem ninguém no país dela, exceto a família dela, não falam a língua dela e têm amigos e vão à escola, jardim de infância aqui. Bem, se você já passou por algo assim na sua vida, pode usar sua lógica. Eu vou ficar com a minha. Então, para concluir este desabafo, vou oferecer a ela o acordo com os filhos ficando aqui. Ela fica aqui, mas não comigo. Se ela rejeitar, vamos ao tribunal e veremos o que o juiz dirá. Eu também nunca disse que, se nos divorciarmos, ela não receberá nada. Ela receberá, mas não tanto quanto receberia na Europa. E honestamente, não me importo se perder dinheiro, casa ou qualquer coisa, se meus filhos ficarem aqui. Eu poderia transferir a propriedade da minha casa para o meu irmão, carros, enviar todo o dinheiro como presente, empréstimo para ele ou para meus pais, como meu advogado me disse para fazer, se eu quiser manter tudo após o divórcio, porque neste momento, ela não tem direito a nada antes do divórcio, já que ela nem tem status de residente aqui, muito menos cidadania e tudo está em meu nome. Então, posso fazer isso antes de entrar com o pedido de divórcio, e ela não receberá nada aqui. Mas eu não estou fazendo isso. Eu vou ganhar esse dinheiro de volta em alguns anos no máximo, mas meus filhos são para sempre. Agora, novidades e atualização longa. Ontem, tive longas conversas com meu advogado. Ele fará tudo para que possamos nos divorciar aqui onde moramos. Será um processo difícil, mas estamos prontos. Ele também me deu o contato do advogado no país onde nos casamos. Esse advogado me disse que, de acordo com tudo o que eu contei, estou em uma ótima posição. Então, estou literalmente construindo dois casos se precisar. Eu preciso me divorciar na Ásia, não na Europa. Se eu me divorciar no país onde moramos ou onde nos casamos, há grandes chances de os filhos ficarem comigo. Os tribunais da União Europeia não têm nenhum direito ou jurisdição aqui. Então, se ela alguma vez pensar em levar os filhos para a Europa com ela, só pode sonhar. O tribunal, de acordo com meus advogados, manteria os filhos aqui porque dois dos três filhos já estão na escola, passaram toda a vida aqui, eu estou trabalhando, ela não, eu tenho casa. Poder financeiro para uma vida boa e status de residente. Minha esposa poderia pedir recurso em seu próprio país, onde teria maiores chances. Mas esse processo poderia durar anos, e eu posso atrasá-lo de várias maneiras, e meus filhos não teriam permissão para deixar o país onde estamos sem a minha autorização. Então, isso é ótimo. Enviei todos os detalhes sobre casa, carros e contas bancárias para o meu advogado, e ele está construindo o caso. Além disso, concordei com ele que faremos um acordo para ela. Ela pode ficar com a casa e o carro, mas eu serei o pai com a custódia principal. Ou eu fico com a casa e bagarei pelo lugar onde ela pode morar, e compartilhamos a custódia. Qualquer outra coisa eu não aceito. Quando voltei do trabalho, ela estava me esperando com os filhos. Novamente, ela parecia bem. Saímos como uma família durante a noite. Eu me diverti muito com as crianças. Não podia suportar ela. Quando voltamos para casa, ela tentou iniciar sexo, mas eu educadamente recusei. Ela estava rindo enquanto falava sobre alguns momentos bons do nosso passado na maior parte da noite na cama. Então, tive que me perguntar se ela estava completamente fora de si. Hoje, ela levou nossos filhos para a escola e o jardim de infância antes de eu sair de casa. Peguei todos os papéis de que precisava, terno, algumas roupas, e saí. Decidi ontem que não a confrontaria diretamente por causa dos filhos. Eles estão sempre perto de nós e eu não quero que eles tenham trauma por causa disso. Enquanto eu estava no trabalho, ela estava me mandando mensagens sobre planos para nós esta noite. Eu estava agindo como se estivesse tudo bem, porque pensei que ela poderia vir ao meu trabalho se eu a confrontasse já e isso me causaria grandes problemas no trabalho. Quando ela me mandou uma mensagem às 15 horas, dizendo que as crianças estavam em casa e que todos estavam comendo, eu soube que era o momento. Terminei o trabalho logo depois. Deixei algum dinheiro na conta conjunta, minha, mas ela tem acesso, e levei todo o resto para minha outra conta bancária. Enviei uma mensagem para ela às 1605. A coisa mais engraçada com todas as evidências que tenho, ainda não consigo acreditar que isso é a realidade. 11 anos. Quero te dizer tantas coisas agora, mas estou tão enojado com você que só quero que isso acabe o mais rápido possível. Você fez sua escolha, agora estou fazendo a minha. Você pode ficar hoje à noite. Amanhã, depois que as crianças saírem para a escola, quero você fora da minha casa. Não tente fazer algo estúpido com as crianças, você só terá problemas maiores. Estou pronto para todos os cenários, meus advogados estão prontos. Seja normal e podemos acabar com isso da maneira mais normal possível. Qualquer outra coisa só vai te colocar na pior posição possível. No final, não posso dizer que te desejo tudo de bom, mas se o seu melhor é longe de mim, então eu te desejo tudo de bom. Não me ligue e repito, não faça algo estúpido porque eu não vou tolerar isso. Meu advogado entrará em contato com você sobre as crianças assim que você deixar minha casa. Você pode encontrá-las e ficar com elas todos os dias, mas não tem permissão para entrar na minha propriedade depois de tudo o que fez. PS. Você fica bem naquelas fotos nuas que enviou para o amante. Ela estava online quando enviei a mensagem, mas não respondeu nem ligou nos 20 minutos seguintes. Eu queria ver o rosto dela durante aqueles 20 minutos. Durante esses 20 minutos, liguei para o amante. Ele rejeitou a chamada e mandou uma mensagem perguntando quem era. Liguei novamente e ele atendeu. Disse a ele que não faria nada com ele, só queria uma conversa normal. E se ele tivesse alguma decência humana, ele me encontraria onde e quando quisesse. O dia todo pensei que ele rejeitaria o possível encontro, mas ele se desculpou comigo e perguntou onde eu estava. Expliquei a ele, ele me disse onde estava, e decidimos nos encontrar às 17h30 em um bar perto do apartamento dele. Quando minha esposa começou a me ligar, coloquei o telefone no modo avião. O amante estava me esperando. Vi que ele estava olhando para mim a pelo menos 10 metros de distância. Eu estava gravando o áudio do encontro. Claro que ele sabia como eu era. Quero dizer, minha esposa tem fotos comigo no Instagram dela, e nós dois como foto de perfil no WhatsApp e Line. Que esposa adorável. Ele imediatamente me perguntou se podia dizer tudo. E depois disso, eu poderia perguntar o que quisesse. Eu disse que sim, mas depois que ele falasse tudo sobre ele. Ele tem 26 anos. Ele é de um país na Europa, como eu suspeitava. Ele não tem namorada ou esposa. Sem filhos. Vive aqui o ano todo e apenas aproveita a vida. Ele é atraente. É um cara jovem e atraente, e parece ser alguém que só quer sair com garotas. Então, ele começou a falar sobre como conheceu minha esposa. Eles estavam em um restaurante-clube no início de agosto. Ele estava com amigos. Ela estava com amigas. Eu sabia disso porque ela me perguntou se podia sair com as amigas. Depois de algum tempo, todos começaram a sentar juntos. Eles conversaram um pouco. Ele deu seu Instagram quando uma das amigas da minha esposa perguntou. Ele disse que ela não estava flertando naquele dia. Ele viu o anel dela e assumiu que ela era casada e não queria nada. Ele me mostrou mensagens com ela de outros aplicativos que eu não conhecia. Ela começou uma conversa pequena, e depois disso, eles conversaram mais e mais. Ela disse que me ama, mas que eu a traí, há um mês e que essa era a vingança dela. Nunca olhei, muito menos toquei outra mulher desde que a conheci. Quando vi isso, quis vomitar. Ela estava dizendo isso antes depois da primeira vez que eles ficaram. Ele me disse que eles transaram quatro vezes, uma rodada. Sempre que se encontravam, ela ficava nervosa depois do sexo, e sempre dizia que isso estava errado e saía logo depois. Ele estava confuso com o comportamento dela, e até mandou uma mensagem para ela dizendo para não se encontrarem mais. Segundo ele, ela chorou da última vez, e disse que isso acabou e que ela cometeu os piores erros da vida dela. Ela me ama, e mesmo que eu a tenha traído, isso não está certo. Ela escreveu para ele que gostava da atenção e que ele a escolheu, mesmo ela sendo nove anos mais velha do que algumas amigas solteiras dela. Mas que ela não tem nenhum amor emocional por ele, mas tem por mim. Que sorte a minha! Na última quinta-feira, quando cheguei em casa no meio do trabalho para pegá-la, e encontrei a casa vazia e a peguei mentindo para mim, ela ligou para ele para se encontrar. Esse cara realmente me disse com a cara limpa que queria transar com ela naquele dia. Quero dizer, ele tem coragem. Ele estava ocupado em algum lugar, e ela estava esperando por ele no saguão do prédio onde ele mora. Ele pensou que ela veio por causa do sexo, mas, segundo ele, ela o rejeitou e disse que eles terminaram. Ela disse para ele não ligar mais para ela, e que nunca deixará de se arrepender de tudo o que fez. Ela também pediu para ele não dizer nada a ninguém. Ele me mostrou mensagens após o encontro onde ela diz quase a mesma coisa, porque ele estava confuso. Então ele perguntou novamente se ela tinha certeza. Ela o bloqueou depois disso em tudo e nunca mais ligou. Provavelmente ela deletou todas essas mensagens, porque eu não vi essas mensagens no telefone dela. Será que ela esqueceu de deletar aquelas mensagens escondidas que eu realmente vi? Não faço ideia. Não sei se ele está mentindo, mas não acho que esteja. Ele não tem nenhum motivo para defendê-la, porque ele realmente disse muitas coisas ruins sobre ela, e me deu todas as evidências de que eu precisava. Ele me mostrou literalmente todas as mensagens, falou sobre todos os detalhes nojentos. Ele até me disse que uma das amigas da minha esposa sabia sobre eles. Então ele me contou basicamente mais do que eu queria. Enquanto estávamos conversando, minha esposa ligou para ele. Ele me mostrou e perguntou se eu queria que ele atendesse. Eu disse para ele não atender. Ela começou a enviar mensagens e mensagens de voz. Algumas das mensagens citadas são mensagens de voz onde ela gritava como uma lunática. Onde ele está? Por que você contou para ele? Eu te odeio. Você destruiu minha vida. Onde ele está? Do que você está falando? Por que você está me atacando quando mentiu para mim e para ele? Como ele sabe? Ele me deixou. Você me destruiu. Eu te disse que terminamos. Por que você fez isso? Onde ele está? Estou tentando encontrá-lo. Eu não disse nada para ele. Eu não fiz nada. Você é casada. Eu cometi erros, mas eu não te amo. Eu amo meu marido. Eu não te amo. Eu nunca amei ninguém além dele. Cometi o pior erro da minha vida. Nunca gostei de você. Foi só por diversão. Eu gostaria de nunca ter te conhecido. Eu realmente não me importo com quem você ama. Mas por que você mentiu para mim? Eu não menti nada. Eu realmente amo meu marido e ele me deixou agora. Eu não quero viver. Ele me deixou. Eu não estou falando sobre isso. Você mentiu que ele te traiu e é por isso que você está fazendo isso. Com quantos caras você esteve pelas costas dele dizendo a mesma coisa que me disse? Com nenhum. Você é o primeiro e último e eu não posso acreditar que fiz isso. Você contou para ele e me destruiu porque eu não quero mais nada com você. Eu não dou a mínima para o que você quer ou não. Eu não disse nada para ele. Responda a minha pergunta. Você contou para ele. Você é uma pessoa horrível. Responda a pergunta. Que pergunta? Por que você mentiu que ele te traiu? Porque sou idiota e gostei da atenção e perdi o controle e agora perdi tudo. Como ele sabe sobre isso se você não contou para ele? Eu não disse nada e preciso ir. Como você sabe que eu menti sobre ele se você não falou? Eu sei que você contou tudo para ele. Eu te odeio. Você me destruiu. Mais uma vez eu não disse nada para ele, mas espero que ele não te perdoe. Ela o bloqueou depois disso. Eu fiquei apenas olhando para ele por dois minutos sem dizer nada. Eu estava prestes a começar a chorar. Ele estava se desculpando loucamente e disse que se soubesse que ela era feliz no casamento, não teria feito nada. Ele disse que eu não preciso acreditar nele, mas essa é a verdade. Ele me disse que não quer nada com ela e nunca planejou isso. Além disso, ele me enviou capturas de tela de todas as mensagens deles imediatamente para que eu possa usá-las durante o processo de divórcio. Ele me perguntou o que eu quero fazer com ela e com o casamento. Eu contei tudo a ele e ele desejou sorte a mim e aos meus filhos e perguntou se, caso ela ligue para ele ou envie alguma mensagem, eu gostaria que ele me contasse. Eu disse que sim. Ele me disse que, se eu precisar de qualquer coisa, posso ligar para ele. Até apertamos as mãos. Se alguém me dissesse há uma semana que eu faria testes de DNA nos meus três filhos e apertaria a mão do amante da minha esposa, eu pensaria que estou drogado. Mas essa é minha vida. No final, não é culpa dele. Eu não me casei com ele. Enviei a gravação do áudio da reunião e as capturas de tela das mensagens deles para o meu advogado. Conversei um pouco com ele. Ele me disse que, com tudo o que o amante disse e as mensagens que me enviou, isso deve aumentar ainda mais minhas chances durante o divórcio. Agora, estou no hotel. Eu não bloqueei minha esposa. Ela me enviou bilhões de mensagens e me ligou pelo menos 100 vezes. Até meus amigos me ligaram perguntando onde eu estava porque minha esposa disse a eles que tivemos uma grande briga e eu saí de casa. De manhã, quando meus filhos saírem para a escola, jardim de infância, eu vou confrontá-la cara a cara e, à tarde, farei os testes de DNA nas crianças. Peguei alguns dias de folga no trabalho esta semana, então tenho tempo. É isso. Eu sei que alguns de vocês vão me dizer que eu deveria, não deveria fazer isso ou aquilo. Mas estou tentando fazer o meu melhor. É muito mais fácil dar conselhos pelo telefone do que realmente viver essa merda e passar por uma montanha russa de emoções. Este é, de longe, o pior período da minha vida e eu já passei por algumas situações realmente ruins durante minha vida. Não sei se vou atualizar. Provavelmente vou. Mas em outro sub ou no meu perfil. Mas se não o fizer, apenas seja mais esperto do que eu fui. Obrigado a todos e cuidem-se. Atualização 3 Vou postar aqui porque não tenho tempo para lidar com os trolls. Oi, pessoal. Muitos de vocês me pediram uma atualização. Estou realmente ocupado esses dias. Mas muitas coisas aconteceram, então deixe-me compartilhar porque, estranhamente, acho muito terapêutico escrever sobre isso. Ok. Então minha última atualização foi quando eu estava no hotel. Durante aquela noite, a melhor amiga da minha esposa me ligou e disse que ficará perto dela com as crianças. Eu e ela temos um ótimo relacionamento e, aos meus olhos, ela é de longe a melhor amiga da minha esposa. Ela me ligou na quarta-feira de manhã cedo, dizendo que está levando meus filhos para a escola porque minha esposa não consegue parar de chorar. Eu entrei no carro, peguei meu amigo, testemunha, e fomos para minha casa. Honestamente, posso dizer que foi muito mais fácil do que eu esperava expulsá-la. Sim, não foi o processo mais rápido. Duas horas. Mas, no final, ela saiu sem a polícia ser envolvida. Ela chorou. Implorou por perdão. Ela queria me explicar tudo. Gritou. Implorou novamente. Não ouviu sua amiga, meu advogado. Eu até disse a ela que, se não saísse, chamaria a polícia e faria tudo ao meu alcance para deportá-la. Novamente, ela não queria sair. Ela só queria conversar comigo. Então eu disse a mim mesmo que mentiria para ela. Eu disse para ela sair se me amava, para que eu pudesse ter espaço e que a chamaria hoje quando pensasse um pouco sobre tudo. Eu só queria que ela saísse da minha propriedade. Ela saiu com algumas roupas pouco depois. Desde então, ela vive com sua melhor amiga. Durante o dia, fiz a maioria das coisas que precisava. Troquei as fechaduras da casa e dos portões da propriedade. Cortei todos os acessos dela a tudo que está em meu nome e que ela usa. Contratei a babá Melody. Na segunda-feira, conversei com minha colega de trabalho, mulher. Ela também tem filhos mais novos e me recomendou Melody. Melody não trabalha mais para ela porque o marido da minha colega está agora trabalhando em casa, então não precisam mais dela. Melody é muito simpática. Ela também é da Ásia, fala inglês e o idioma local muito bem. Dirige, cozinha, limpa. O currículo é bom, sem antecedentes criminais. Então concordei que ela trabalharia para mim. Também testei meus filhos e eu mesmo para DSTs. Meus filhos me perguntaram depois da escola onde está minha esposa. Eu disse a eles que estaríamos separados por enquanto. Eles tiveram algumas perguntas. Eu disse a eles que se quisessem falar ou ver ela, era só me avisar. Ambos os meus filhos disseram que estava tudo bem e foi isso. Eles conheceram Melody e parecem normais perto dela. Minha esposa me ligou o dia todo e novamente mandou muitas mensagens. Então, na quinta-feira, tive outro caos com ela. Levei meus filhos para a escola e minha filha para o jardim de infância. Voltei para casa. Eu estava fazendo algumas coisas no computador. Melody estava fazendo as tarefas domésticas. E então recebi uma ligação da escola onde meus filhos estudam. O diretor me ligou e disse que minha esposa queria ver meu filho mais velho durante a aula e que a segurança a impediu. Ela fez um escândalo e disse a ele que não via os filhos há dois dias. Novamente, entrei imediatamente no carro. Precisei de pelo menos 30 minutos para chegar lá. Durante esses 30 minutos, o diretor me ligou novamente e disse que conversou com minha esposa novamente e que ela e o psicólogo da escola contataram o Serviço de Proteção Infantil, CPS, porque, aparentemente, essa é a lei onde moramos, não é, em situações como essa. Quando cheguei à escola, minha esposa novamente queria falar comigo. Implorou, chorou, mesma coisa de sempre. Tudo isso na frente das pessoas da escola. Eles me explicaram que minha esposa disse a eles que não via as crianças há dois dias e estava com medo. Então, uma mulher chegou do CPS. Ela começou a me atacar imediatamente, perguntando como eu podia simplesmente roubar as crianças da mãe. Eu estava chocado. Ela me acusou como se eu fosse algum tipo de traficante de drogas. Para ser honesto, minha esposa me defendeu na frente deles. Ela disse que eu não roubei as crianças e que não proibi nada, mas ela queria vê-las agora porque eu a expulsei de casa. Ela apenas quer voltar para casa, fará qualquer coisa, blá, blá, blá. Quando ela disse isso, aquela mulher do CPS e o diretor me atacaram novamente. Eles até sugeriram à minha esposa que chamasse a polícia porque assumiram que eu a expulsei sem motivo e que eu fui agressivo. Quando ouvi isso, já tive o suficiente. Liguei para o advogado imediatamente. Ele estava ocupado, mas disse que viria e que eu não falasse com eles. Eu estava esperando por ele e não disse uma palavra. Minha esposa explicou a todos o que aconteceu em nossas vidas. Ela foi mais ou menos honesta e, novamente, disse que faria isso e aquilo, que eu precisava perdoá-la, que ela me ama, blá, blá, blá. Enquanto ela dizia isso, literalmente todos a apoiaram. Eu fiquei sem palavras. Então, quando ela tentou me abraçar ou beijar, eu a afastei e aquela mulher do CPS disse que eu tinha sinais claros de ap... Eu estava tão perto de dizer muitas coisas a ela, mas, novamente, não disse nada. Minha esposa disse a ela que isso não era verdade e que eu nunca havia levantado a voz, muito menos a mão para ela e que é culpa dela. Mas ela me ama e não consegue viver sem mim. Antes de meu advogado chegar, outra mulher do CPS chegou e ela era igual à primeira. Eu sou o pior, sou o horrível. Minha esposa é doce e inocente. Tanto faz. Meu advogado chegou e estava furioso com elas. Ele mostrou todos os detalhes sobre mim. Sobre minha esposa. Principalmente detalhes de imigração. Ele disse que ela não trabalha, não tem um lugar para morar, pode ser deportada e é mentalmente instável e não é a pessoa certa para estar perto dos meus filhos. Ele lhes falou sobre alguns artigos da lei que eles não podem fazer isso e que isso é contra a lei. Enquanto ele falava, minha esposa percebeu que ele é meu advogado de divórcio e começou a atacá-lo, como ele pode ser tão cruel e sem coração. O diretor nos disse para sair do escritório enquanto eles falavam lá dentro. Estávamos no corredor, ela chorando de novo, tentando falar comigo. Eu estava apenas olhando para o segurança que estava 100% rindo por dentro, com o tipo de lunática com quem eu precisava lidar. O diretor saiu do escritório e foi trazer meus filhos. Meu filho mais velho me perguntou o que estava acontecendo. Eu apenas disse para ele responder o que perguntarem e só isso. Depois de talvez três minutos, o diretor nos chamou para entrar no escritório. Aquela primeira mulher do CPS disse que as crianças contaram tudo e que tinham os detalhes mais importantes. Perguntei quais detalhes e ela disse que ambos os meus filhos disseram que querem ficar comigo e que gostam de estar comigo. Eles repetiram o mesmo na minha frente e da minha esposa. Minha esposa, pela centésima vez, começou a chorar de novo. Meu filho mais velho até se afastou um pouco para que ela não o abraçasse. Eles foram embora depois disso. Essas mulheres do CPS disseram que eu e minha esposa precisamos fazer um acordo pelas crianças. Eu disse que faremos depois que eu resolver tudo o que preciso. E então ela me deu um papel e disse para eu assinar. Estava no idioma local, então precisei de um pouco de tempo para ler tudo aquilo. Então meu advogado pegou o papel e disse para eu não assinar. Eles queriam que eu assinasse para que tivessem base legal para visitar minha casa todas as semanas sem aviso prévio para ver como estou lidando com as crianças. Meu advogado as atacou dizendo que elas estão fazendo isso por seus bônus e que não tem nenhum direito legal para me pedir que assine isso e que podem chamar quem quiserem. Elas disseram que entrarão em contato com seus supervisores e que a polícia provavelmente me contatará. Saí imediatamente. Ninguém me contatou ainda. Minha esposa veio atrás de mim e implorou novamente para conversar. Eu apenas fui embora dirigindo. Quando meus filhos chegaram em casa, conversei com eles sobre tudo o que aconteceu. Eles me disseram que ouviram minha esposa na terça-feira quando mandei aquela mensagem para ela, como ela chorava e implorava para eu ouvi-la. Então eles sabem que é culpa dela. Crianças espertas. Eu os levei para a prática de futebol. Minha filha estava com Melody. Ela gosta muito dela. Meus filhos até ajudaram Melody a limpar depois de comerem e não fariam isso com minha esposa. Então acho que no fundo eles sabem que precisam se comportar da melhor maneira possível e me ajudar durante esse tempo. Novamente, minha esposa me liga 24 horas por dia, 7 dias por semana. Acho que ela deveria estar no Guinness World Records pelo maior número de ligações feitas e mensagens enviadas. Hoje foi um dia muito melhor. Tudo na escola estava bem. Minha filha ficou em casa porque hoje é um dia livre. Melody está fazendo o cabelo dela. Elas cantam. Elas são uma ótima dupla por enquanto. A amiga da minha esposa me ligou à tarde dizendo que minha esposa quer ver as crianças. Eu disse que tudo bem. Elas chegaram e minha esposa imediatamente viu que eu troquei os portões. Minha filha ficou muito feliz em vê-la. Minha esposa estava chorando quando a viu. Ela estava esperando meus filhos. E ambos disseram a ela que não queriam ficar com ela agora. Eu disse para eles conversarem um pouco com ela porque ela estava literalmente chorando na rua. Mas eles se recusaram e foram para o quarto deles e depois para brincar com os amigos na rua. Eu disse para ela ir embora e ela implorou novamente para eu dar uma chance para ela me contar tudo. Eu disse a ela que ela precisa esperar para conversar comigo até eu receber os resultados dos testes de DNA. Ela colocou minha filha no chão e apenas olhou para mim por 10 segundos completamente congelada. Honestamente, pensei que nesses momentos as crianças não eram minhas. Ela estava chocada e disse que as crianças são minhas e que não consegue acreditar que eu estou dizendo isso. Eu realmente acho que esse foi o momento em que ela finalmente percebeu o que fez. Ela me disse novamente que as crianças são minhas e entrou no carro. Eu conversei um pouco com a amiga dela. Pude ver que minha esposa estava chorando como uma louca. Elas foram embora depois disso. A amiga da minha esposa trouxe minha filha de volta. Ela disse que minha esposa se trancou no quarto. Ela ligou para os pais dela para confessar tudo e está em estado de choque porque eu testei nossos filhos. As crianças são minhas. Ela nunca olhou para ninguém durante o casamento. Exceto o amante. Minha esposa disse à amiga que não pode acreditar no que fez e que agora sabe que perdeu tudo quando eu fiz os testes de DNA porque isso é muito extremo e ela acha que eu não confio nela para nada. Os pais dela me ligaram esta noite. Dizer que estão furiosos é um eufemismo. A mãe dela implorou para eu não cortar o contato entre eles e meus filhos. Eu disse que eles sempre podem ligar para eles e vir aqui, mas que não vou permitir que meus filhos deixem a Ásia antes de nos divorciarmos. Ela concordou e me agradeceu. O pai dela disse que ela não é mais bem-vinda em sua casa. Eles estão enojados de que ela pôde fazer algo assim e disse para ela não ligar mais para eles. Eles são muito conservadores, mais de 40 anos de casamento, então isso era meio que esperado. O irmão mais velho dela me disse o mesmo, que ele a bloqueou e que está enojado de ela ser sua irmã. Todos me deram total apoio e disseram para eu mantê-los informados sobre tudo. Eles fizeram uma chamada de vídeo com meus filhos e se divertiram. É isso. Espero que o fim de semana seja muito mais fácil. Estou muito cansado. Mentalmente, mas fisicamente também. Vamos amanhã assistir a um jogo de futebol com a família do meu amigo e, espero, minha esposa me dará um pouco de paz. Desde que eu disse a ela sobre os testes de DNA, ela não me ligou mais, então isso é pelo menos algo bom. Estou esperando os resultados do DNA. Meu filho mais novo faz 7 anos no próximo sábado, então isso será mais uma grande dor de cabeça estar perto da minha esposa, mas é o que é. Obrigado pelos conselhos e palavras gentis. Atualização 4. As crianças são minhas. Olá, olá. Sim, eu sou o pai. Quero dizer, eu sabia 99% que as crianças eram minhas, mas nunca se sabe. No final, eu pensava que minha esposa era uma mulher leal, mas ela não é. Posso dizer que finalmente posso respirar aliviado. Agora tudo está mais fácil. Quando recebi os resultados hoje, fiquei com tanto medo de ler. Precisei de 10 minutos antes de realmente ver os resultados. Caramba, se alguém me dissesse que essa seria minha vida... Mas aqui estamos. Comecei a trabalhar novamente hoje. Melody está cuidando de tudo. Meu amigo e a esposa dele estão lá para ajudá-la. Ela me enviou fotos dos meus filhos quando os levou da escola e quando estavam comendo. Ela é realmente boa e as crianças a adoram. Bem, esses últimos 5 dias foram realmente difíceis mentalmente. Então, vou começar. Fim de semana. Minha esposa não me ligou desde que contei a ela sobre os testes de DNA. Ela ainda me mandava mensagens, mas não ligava. A amiga dela me disse que ela está péssima e se comporta como se tivesse um colapso mental. Ela me enviava cerca de 30 mensagens por dia. Antes eram pelo menos 150, 200. Principalmente eram algo assim. Bom dia, tenha um ótimo dia, sinto muito por tudo. Por favor, me ligue se tiver algum desejo. Estou tão orgulhosa de você por estar cuidando de tudo. Não consigo expressar o quanto sinto muito por tudo. Eu queria nunca ter saído naquela noite. Eu queria ter te contado imediatamente. Às vezes, ela mudava as palavras, mas o contexto era o mesmo. E ela me enviava algumas fotos nossas e das crianças do passado, das férias, de nós todos no sofá, nos restaurantes, etc. Tenho que dizer que, até ontem, ela fazia chamadas de vídeo apenas com minha filha. Meus filhos ainda se recusam. Todos os dias. Mas não vim a buscá-la. Não sei porquê, mas como a amiga dela diz, ela simplesmente não parece normal agora. Bem, meu irmão me ligou no sábado. Eu não contei a ele ou a ninguém da minha família o que estava acontecendo. Sempre que eles ligavam para ver meus filhos, eu e minha esposa, eu tinha alguma desculpa porque minha esposa não estava perto de mim. Eu sabia que ela não tinha contado, até que ela realmente contou. Então, meu irmão me ligou e disse que ela confessou tudo. Ele estava chocado e não podia acreditar. Ele pensou que estávamos brincando com ele. Sim, pessoal, com todas as evidências, ainda ninguém pode acreditar. Acho que as pessoas prefeririam acreditar que ela se tornou o presidente do Zewado Kinizo. É assim que essa traição é chocante e grande. A esposa do meu irmão é muito próxima da minha esposa. Depois que ela soube de tudo, cortou todo o contato com ela. Meu irmão fez o mesmo. No começo, pensei que ela fez isso por minha causa, para me mostrar apoio, embora, como eu disse, elas fossem muito próximas. Mas não, ela fez isso também porque está enojada com ela e não quer ver uma pessoa como ela perto do meu irmão, marido dela. Eu realmente ri disso, mas apreciei o apoio. Então, minha esposa perdeu uma das últimas pessoas a quem poderia ligar. Meu irmão me disse que tentarão vir me ver em breve. Então, estou feliz. Então, meus pais me ligaram. Minha esposa também contou tudo a eles. Meu pai apoia todas as decisões que eu tomar e me diz para fazer o melhor para mim e para as crianças. Por outro lado, minha mãe me diz que eu deveria perdoar minha esposa porque ela é humana e cometeu um erro. Ela está arrependida. Pronta para fazer qualquer coisa e um erro não deve ser suficiente para esquecer 11 anos de amor e 3 filhos que ela me deu. Eu disse imediatamente que não foi um erro, mas 4 erros em um mês de duração. A resposta dela foi, você deveria se perguntar por que ela fez isso. Estava tudo bem entre vocês? Eu desliguei imediatamente. Eu amo minha mãe. Depois das crianças, ela é de longe a pessoa mais importante da minha vida e eu faria tudo por ela. Ela salvou minha vida quando eu era mais jovem e tinha muitos problemas. Se ela não fosse minha mãe, eu estaria no túmulo ou na rua. E ela é meu anjo da guarda. Mas eu simplesmente não posso acreditar que ela poderia dizer algo assim. Então, meu pai a atacou, perguntando por que ela está defendendo traidores. Minha mãe se desculpou imediatamente. Ela apenas pensa no que é melhor para meus filhos. E me disse que, independentemente do que eu decidir, ela também apoia. Eu não tinha mais energia para falar. Os pais da minha esposa e o irmão dela ainda não falam com ela. E, na verdade, me disseram que ligarão para a amiga dela para dizer que enviarão o restante das coisas dela para o país de origem e que ela não tem permissão para entrar na casa deles. Se esquecermos tudo isso, o fim de semana foi realmente muito bom. Fomos com a família do meu amigo assistir a um jogo de futebol. Fomos às compras, as crianças riam e sorriam e isso é o mais importante. Agora, outro caos com minha esposa. Você lembra que eu disse que ela parou de me ligar? É, não durou muito. Preciso adicionar um pouco de contexto aqui. Minha primeira assistente no trabalho nos últimos 15, 16 meses é Sarah, 29 anos. Ela é uma ótima trabalhadora, profissional, muito inteligente e gentil. Mas ela também é muito atraente. E desde que se mudou para cá e trabalha comigo, está solteira. Eu contei para minha esposa sobre ela antes de ela começar a trabalhar comigo. Meu assistente anterior era um homem. Ela estava bem com isso. Nada especial até ver como ela é e que é solteira. Então ela se tornou cautelosa. Ironia, né? Sarah às vezes me enviava mensagens durante a noite, 21 horas, e sempre sobre trabalho. Mas ela me desejava boa noite de uma maneira que minha esposa dizia ser estranha. E minha esposa ficava muito zangada e insegura com isso. Ironia, né? 2.0. Então às vezes ela aparecia no meu local de trabalho com as crianças sem me ligar. Eu não tinha nenhum problema com isso, já que ela fazia isso também antes, quando eu não trabalhava com Sarah, mas agora ela estava fazendo isso principalmente para ver como eu e Sarah reagíamos. De qualquer forma, com o tempo, o ciúme dela diminuiu porque eu a assegurei que nada estava acontecendo. Mas ela estava preocupada com as intenções de Sarah e dizia que podia ver que Sarah estava me devorando com os olhos, e minha esposa nunca gostou dela, e era realmente fria sempre que as duas estavam perto uma da outra. Esta segunda-feira tivemos um evento muito importante em nossa empresa. Eu e Sarah sempre estivemos em contato desde que tirei dias de folga do trabalho. Eu disse a ela que era por motivos pessoais e ela me desejou tudo de bom. Eu não queria ir a esse evento, mas eventualmente me disseram para ir. Perguntei a Sarah se ela queria que eu a buscasse. Sei como isso soa, mas tenho meus motivos para perguntar isso. O evento era em um salão em outra parte da cidade, e eu literalmente precisava passar perto do complexo de apartamentos dela para chegar lá. Ela não dirige. Nunca a busquei antes por causa da minha esposa. Ela estava trabalhando extra desde que estou em casa, e estava basicamente fazendo meu trabalho de graça e nunca disse nada. No final, eu não preciso explicar nada para minha esposa. Posso buscar 10 mil garotas agora, se eu quiser. Eu a peguei, conversamos, fomos ao evento, estávamos na mesma mesa de jantar com mais seis pessoas. Eu a levei de volta para casa, ela me desejou boa noite, eu fiz o mesmo e fui para casa. Melody estava lá, desejei-lhe boa noite, meus filhos estavam dormindo e fui para o meu quarto. E então fui ver as mensagens no WhatsApp. Desliguei todas as notificações do Viber, Line, WhatsApp, Telegram, porque meu telefone derrete quando minha esposa começa com suas chamadas e mensagens. E lá eu vi muitas mensagens da minha esposa e da amiga dela. Verifiquei as mensagens da amiga dela, e basicamente ela me disse que minha esposa está enlouquecendo e tendo um colapso mental, porque alguém disse a ela que eu e Sarah estávamos muito próximos e aproveitando o tempo juntos nesse evento. Perguntei imediatamente quem disse isso a ela, e ela me disse que não podia dizer. Minha esposa estava dizendo como eu a troquei por um modelo mais jovem. Ironia, né? 3.0. Mais inteligente e mais atraente. Como meus filhos vão ter uma madrasta jovem que estará comigo o dia todo porque trabalhamos juntos e provavelmente já estamos juntos. Eu comecei a rir e disse que não tenho tempo para essas bobagens. Se há uma coisa com a qual eu realmente não me importo agora e que não está na minha mente, é ter qualquer relacionamento com qualquer mulher agora. Mesmo que eu tivesse feito algo e não fiz, não devo nada a ela. Fui leal por mais de 11 anos a ela e, para ser honesto, tive muito mais situações em que garotas se aproximavam de mim pensando que eu era solteiro do que cara se aproximando dela e ela estragou tudo, não eu. Fui para o chuveiro e estava me perguntando quem disse isso a ela. Minha esposa não é próxima de ninguém do meu trabalho. Ela não fala com ninguém. A única pessoa que sabe da minha situação no trabalho é minha colega de trabalho que me recomendou Melody. Ela é muito próxima de mim e teve coisas horríveis para dizer sobre minha esposa depois que eu contei tudo a ela e ela não disse nada a ninguém, 100%. Eu apenas disse a mim mesmo que alguém do trabalho que não gosta de mim enviou uma mensagem para ela, provavelmente de uma conta falsa, e é isso. Liguei para Sarah e disse que precisávamos nos ver amanhã. E ontem fomos tomar um café e eu contei tudo a ela sobre minha esposa. Ela ficou chocada com quem poderia dizer algo assim. Eu contei tudo a ela por alguns motivos. Eu esperava que minha esposa ligasse para ela e tivesse outro episódio de loucura. Felizmente, ela não ligou. Eu não perderia meu emprego de jeito nenhum se isso fosse verdade entre nós. Mas eu não quero que alguém esteja dizendo mentiras completas sobre mim e, além disso, por que alguém falaria mentiras sobre ela? Ela está dormindo com o chefe e é por isso que ela tem um emprego. E também eu não queria ouvir nenhum boato de que minha infidelidade é a razão do meu divórcio e com isso possivelmente poderia arruinar minhas chances durante o processo de divórcio. Ela me disse que me contará se ouvir algo e hoje, quando voltei ao trabalho, tudo estava perfeito. Minha esposa começou a me ligar de novo a cada cinco minutos. Ela chora constantemente, implora por uma nova chance, fará tudo, o que eu quiser. Ela veio ontem ver as crianças. Meus filhos estavam na prática de futebol, mas ela levou nossa filha. Quando ela trouxe nossa filha de volta, tentou me fazer algumas perguntas sobre Sarah, mas eu saí imediatamente. Eu não preciso me explicar para ela de jeito nenhum. Mas o que eu noto sobre ela é que ela definitivamente perdeu algum peso. A amiga dela me diz que minha esposa se recusa a comer e as olheiras dela parecem que ela é viciada em crack. Na sexta-feira, meu filho mais novo completa sete anos, mas ele vai comemorar no sábado com seus amigos e outras crianças em nossa casa. Minha esposa estará lá e ela estar perto de mim por algumas horas é um grande desastre em potencial, mas tentarei manter a calma por causa das minhas crianças. No domingo, planejo confrontá-la um a um sobre os resultados do DNA e oferecer um acordo sobre o futuro dela, então provavelmente atualizarei depois disso. Prometi a mim mesmo que isso não seria longo, mas é longo. Desculpem, pessoal. Aparentemente não sou capaz de fazer uma história longa curta. Obrigado pelas suas mensagens e comentários agradáveis. Como sempre, e cuidem-se. Atualização 5 Aniversário do filho e meu colapso mental Olá a todos. Eu disse que atualizaria depois de falar com minha esposa no domingo sobre tudo, mas na verdade eu já fiz isso, ou talvez tenha feito. Será um post longo, então sinta-se à vontade para pular. Se ninguém ler, e... Tudo bem. Eu me sinto melhor quando escrevo isso, porque estou me sentindo o pior de todos os tempos, então pelo menos posso desabafar aqui. Na quinta-feira, minha esposa me ligou perguntando se podia levar nossa filha para uma noite do pijama. Nossa filha não vai ao jardim de infância na sexta-feira, então ela está livre. Eu disse a ela que podia. Ela veio e novamente tentou conversar um pouco comigo, mas eu não queria nada. Ela queria conversar, mas eu disse para ela sair. Mas ela me pediu para falar um pouco com nosso filho mais novo, já que ele fará sete anos no dia seguinte. Eu o chamei e ele veio. Ele estava distante dela, mas estava ouvindo. Ela disse a ele que já tinha comprado presentes para ele e o quanto o ama. Eventualmente, ela o abraçou e beijou, mas ele não respondeu. Ele literalmente não disse uma palavra e apenas saiu enquanto ela estava lá parada. Meu filho mais velho ainda se recusa a vê-la, muito menos a falar com ela. Ela saiu com nossa filha e prometeu que estariam de volta até as 17 de amanhã. Então, cerca de 24 horas, eles estarão juntos. Ela estava me enviando muitas fotos de como estavam fazendo panquecas, dormindo juntos e brincando juntos. E também me enviou tantas mensagens sobre como lamenta que isso não esteja acontecendo com todos os cinco de nós agora. Ontem, sexta-feira, meu filho se tornou um homem crescido. Eu e meu filho mais velho o parabenizamos. Ele estava realmente feliz e de bom humor. Eu os levei para a escola e fui trabalhar. Enquanto eu estava trabalhando, minha esposa me ligou novamente perguntando se podia passar a tarde e a noite com nosso filho e nossa filha. Ela presumiu que o filho mais velho recusaria. Novamente, eu disse que podia. Ela estava me enviando mensagens ao longo do dia dizendo que planejou tudo e eu sei que ela estava animada. Eles vão comer, depois vão ao parque de diversões, vão andar de kart e depois tomar sorvetes. Eu gostei de tudo. Para ser honesto, meu filho mais novo, aos meus olhos, é quem mais sofre com essa situação. Enquanto minha filha é muito jovem e não tem consciência de nada e vê a mãe com frequência e meu filho mais velho é muito claro que não quer ter contato com minha esposa, o filho mais novo é muito quieto e parece muito confuso. Então eu gostei da ideia de eles três passarem um tempo juntos. Eu especificamente disse a ela para não entrar na casa e esperar por mim porque eu preciso falar com ele primeiro e preciso ver sua reação. Eu não quero forçá-lo a nada. Ela concordou e me disse que esperaria por mim. Eu tive que ficar um pouco mais no local de trabalho e meu amigo e sua esposa estavam me esperando em casa para que pudessem ir comigo comprar tudo o que eu precisava para o aniversário. Comida, bebidas, bolos, presentes. Eu mandei uma mensagem para minha esposa e disse a ela que saía um pouco tarde do trabalho e que há um grande trânsito na cidade, então chegaria atrasado. Ela disse que estava perto de minha casa, mas que esperaria por mim. Liguei para meu amigo e disse que minha esposa estava chegando. Também liguei para Melody para preparar outra roupa para minha filha e perguntei o que meus filhos estavam fazendo. Tudo o que aconteceu depois disso eu não vi. Melody, meu amigo e a esposa dele me contaram isso e eu acredito neles 100%. Minha esposa chegou com sua amiga e nossa filha. Aparentemente, minha filha a convidou para entrar em casa para mostrar algo, segundo a amiga da minha esposa. Meu amigo e sua esposa estavam dentro de casa com meus filhos. Melody estava no quintal e a impediu de entrar na casa. Minha esposa começou a brigar com Melody quem é ela para proibí-la de entrar na casa com sua filha. A esposa do meu amigo ouviu o barulho e saiu. A esposa do meu amigo e minha esposa eram amigas, mas ela não fala mais com minha esposa depois que contei o que aconteceu. Ela disse para minha esposa se acalmar e respeitar minha decisão. Minha esposa foi muito mais calma e gentil com a esposa do meu amigo do que foi com Melody. Minha filha estava então chamando-a novamente da porta para entrar e eles novamente a impediram de entrar na casa. A amiga da minha esposa disse para ela esperar por mim na rua. E então meu filho mais velho saiu correndo da casa. Começou a gritar com ela que ninguém a ama para sair dali, que estamos felizes sem ela, e papai está feliz sem você e que todos a odeiam. Ela começou a chorar e implorou para ele falar com ela, mas ele estava gritando como um louco com ela. Ela deixou os presentes para meu filho mais novo e foi com a amiga para o carro. Então meu filho mais velho pegou os presentes e jogou na rua enquanto estavam no carro. Meu amigo então o levou para dentro de casa. Segundo a esposa do meu amigo, minha esposa saiu chorando como uma louca. Eu cheguei em casa, não vi minha esposa e então eles me contaram tudo. Eu não podia acreditar. Todos os meus filhos sempre foram gentis, legais, não mimados e nunca rudes. Meu filho mais velho sempre foi um pouco mais conectado comigo, mas nunca disse nada rude à minha esposa antes de tudo isso e sempre a amou muito. Então eu disse para ele vir no meu quarto. Eu literalmente perguntei se ele estava normal. Ele se desculpou comigo e disse que não aguentava mais ouvi-la. Eu disse a ele que nunca deveria falar assim com a mãe e que esses presentes não eram para ele e que ele não precisava se desculpar comigo, mas com a mãe e o irmão. Ele começou a chorar, dizendo que eu estava forçando a ligar para minha esposa e que ele não queria falar com ela porque a odiava. Eu fiquei sem palavras. Eu sei que ele precisa de terapia e vou resolver isso em breve. Ele se desculpou com o irmão. Então eu falei com meu filho mais novo. Perguntei se ele queria ver a mãe no aniversário amanhã e ele disse que não. Perguntei algumas vezes se ele tinha certeza e ele disse que sim. Ele também se recusou a ver os presentes dela e me disse para devolver tudo o que ela comprou. Então liguei para a amiga da minha esposa para contar sobre isso. Ela me disse que minha esposa está tendo um ataque de pânico e com dificuldade para respirar. Depois de duas horas, ela me ligou dizendo que precisou chamar duas de suas próprias amigas por causa da minha esposa e que ela está dormindo agora depois de tomar alguns comprimidos. Hoje, quando acordei, vi mensagens da minha esposa. Ela basicamente me disse que não quer mais viver. Ela não pode viver sem nós e quer ir embora e me deixar sozinho com nossos três filhos. Liguei para ela e disse que enviaria fotos e vídeos do aniversário, mas para não me incomodar hoje e que falaria com os dois filhos depois disso. Ela me agradeceu e novamente estava dizendo o quanto sente muito. Muitas crianças vieram ao aniversário. Também amigos do meu filho mais velho e da minha filha. Muitos pais. Meus amigos com seus filhos. Eu estava apenas olhando para todos aqueles casais como eles estão sorrindo e se divertindo juntos enquanto eu estou tentando fingir que está tudo bem. No que minha vida se transformou. Eu realmente queria vomitar então. Eu só queria que o aniversário terminasse o mais rápido possível. Quando Melody saiu como a última e meus filhos estavam na sala de estar abrindo os presentes, fui para a garagem e liguei para minha esposa. Eu disse a ela para não me interromper e calar a boca. Eu estava gritando, berrando, chorando, rindo sarcasticamente por cerca de cinco minutos. E eu disse a ela tantas coisas ruins. Eu não xinguei todas as pessoas do mundo juntas tanto quanto xinguei ela. Eu disse as piores coisas e não me arrependo de nada do que disse a ela. Ela não me interrompeu, mas eu podia ouvi-la chorando. Quando terminei minha parte, ela apenas disse sinto muito, farei qualquer coisa e continuou chorando. Eu queria quebrar meu telefone naquele momento. Apenas disse para elas e desliguei a ligação. Agora, estou sentado no quarto escuro e estou escrevendo isso. Estou apenas me perguntando o que diabos eu fiz para merecer isso. Isso é karma pelo meu comportamento louco quando eu era mais jovem? Acho que nunca vou saber. Eu sempre fui uma criança problemática. Bom na escola, horrível fora da escola. Eu fugia de casa para ficar com minha namorada, eu roubava dinheiro dos meus pais. Minha mãe teve a ideia de que eu deveria começar a praticar taekwondo para liberar toda a minha energia lá. Rapaz, ela estava errada. Eu comecei a brigar todos os dias e acabei algumas vezes na polícia. Então, fui para a faculdade. Tornei-me amigo das pessoas erradas. Eu tinha exames às nove horas e ficava no cassino até às seis horas, jogando torneios de pôquer ou blackjack ou apenas bebia e ia para as boates com os amigos e garotas. Então, conheci minha esposa. Ela veio trabalhar no meu país. Alguns caras estavam de olho nela, mas ela era tímida e eu estava uma bagunça completa, mas por algum motivo ela gostou de mim. Três meses depois, ela teve que voltar para o país dela, mas decidiu ficar comigo. Ela me deu quase todas as suas economias para que eu pudesse pagar minhas dívidas depois de cerca de cinco meses de relacionamento. Eu realmente pensei que ela era louca por fazer isso. Ainda penso. Mas ela mudou minha vida e eu mudei por causa dela. Nós saímos cerca de dez meses depois para a Ásia. Nunca vou esquecer o primeiro apartamento onde moramos. Era o maior buraco em que já vivi ou talvez até tenha visto. Não tenho ideia de como vivemos lá por oito meses, mas estávamos economizando dinheiro e éramos muito felizes. Agora tenho casa, carros, dinheiro e não sou feliz. Não quero parecer arrogante, mas as garotas sempre dizem que sou um cara bonito, em ótima forma. Malho três, quatro vezes por semana, tenho um ótimo emprego, carreira e sei que posso encontrar uma nova namorada, esposa facilmente. Mas eu realmente acho que nunca mais vou me casar. Nunca vou confiar em ninguém 100%. Eu sei que isso pode ser um sentimento temporário e que a vida é cheia de desafios e eu deveria estar feliz porque meus filhos, pais, irmão, cunhada, sobrinhos, amigos estão todos saudáveis e me amam. Mas estou realmente cansado e vazio. Às vezes eu só quero desistir, mas então me lembro que tenho três filhos. Todos ao meu redor esperam que eu seja algum tipo de mágico que deve fazer tudo de bom para todos ao meu redor. Todos esperam que eu sofra em silêncio e não diga uma palavra sobre o que está passando pela minha cabeça. Faça o melhor para seus filhos. Cuide da sua esposa. Talvez ela faça algo consigo mesma. Faça isso, não faça aquilo. Perdoe-a. Vá para a terapia de casal. Não a perdoe, destrua-a. Perdoe-a por causa dos filhos e em algum tempo você a amará novamente. F*** ela. Não a perdoe. Os filhos estão melhores com você e sem ela. Eu estou tão cansado. Amanhã é apenas um dia para mim e para as crianças. Obrigado a todos. Atualização 6. Carta da esposa mais mudanças dela. Ei, pessoal, muitos de vocês estão me mandando mensagens perguntando se está tudo bem. Primeiramente, obrigado por sua preocupação. Para ser honesto com vocês, não sei o que dizer. Acho que está tudo bem. Como não consigo dormir, decidi escrever isso nesta hora tardia. Estou me sentindo muito melhor do que no sábado. Não vi minha esposa desde a última quinta-feira. A última vez que meus filhos a viram foi na sexta-feira, quando meu filho completou sete anos e meu filho mais velho a expulsou. Ela ainda está me enviando mensagens e liga para nossa filha. Ontem, a amiga dela me trouxe um envelope que minha esposa me enviou. Era uma carta de nove páginas, mais quatro páginas adicionais de suas mudanças. Ela escreveu muito, então vou citar algumas partes. As primeiras cinco páginas foram basicamente sobre nosso passado, literalmente uma linha do tempo do nosso relacionamento. O que passamos, nossos melhores e piores momentos, mas como sempre permanecemos juntos. Últimas quatro páginas. Estou envergonhada de dizer que sinto muito. Não consigo expressar o quanto sinto muito. Eu entendo que isso não significa muito para você, mas eu realmente sinto muito. Eu gostaria de poder voltar no tempo. Ver você e as crianças machucadas realmente me faz querer morrer. Eu deveria ser a pessoa para ajudá-lo. Não para machucá-lo. Eu falhei como mãe e esposa. Quando D, filho mais velho, gritou comigo, eu realmente desejei estar morta. Que tipo de mãe faz isso com seus filhos? Que tipo de esposa faz isso com seu marido? Eu entendo que você nunca me amará como antes. Que você não confiará em mim como antes. Quando você me disse que fez testes de DNA em todos os nossos filhos, meu coração se partiu em pedaços. Esse foi o momento mais difícil da minha vida. Aquele momento em que você me disse diretamente que não acredita em nada desde que nos conhecemos e que provavelmente nunca acreditará em mim novamente. Eu preciso viver com esse fato. Eu só quero que você saiba que eu te amo. Eu sei que você não pensa isso, mas eu realmente te amo. Eu daria minha vida agora por você. Gostaria de poder provar isso de alguma forma. Gostaria que você pudesse colocar meu coração em alguma máquina para obter resultados e ver que eu te amo. Eu sempre soube que te amo mais do que qualquer um, mas depois de tudo o que fiz, sei que te amo ainda mais do que isso. Eu entendo o quão horrível isso soa, mas esta é a verdade. Eu joguei tudo fora por quê? Por um pouco de atenção. Eu menti sobre você me trair para que eu pudesse ter desculpas para mim e para o AP. Quem faz isso? Apenas pessoas horríveis e cruéis. Eu sou realmente um caso perdido, mas você não é. Gostaria de poder dizer para você ficar com alguma garota para que possamos ficar quites, mas a verdade é que nunca ficaremos quites. Seja o que for que você faça, não será o mesmo que eu fiz. Além disso, eu não consigo imaginar te vendo com outra mulher. Eu sei que isso é egoísta novamente, mas eu realmente te amo e não posso aceitar isso e me odeio por você não acreditar em mim. Eu me odeio por você me ignorar e não acreditar em qualquer coisa que eu diga ou faça. Eu gostaria que você tivesse quebrado todos os meus ossos naquele dia em vez disso. Eu rezo todos os dias e noites para que você me ligue e me diga para voltar. Eu realmente acredito que esse dia chegará. Se houver 0,1% de chance, eu acreditarei. E nunca vou parar de acreditar. Cozinharei, lavarei, não falarei com ninguém. Eu lamberei o chão se for necessário. Só quero estar perto de você. Eu nunca vou entender por que fiz isso. O que eu consegui? Eu estava dizendo a Z, sua amiga casada que sabia sobre o caso. Como eu não acho o AP mais atraente do que você. Aos meus olhos, ninguém é mais bonito do que você. Como eu amo fazer sexo com você milhões de vezes mais do que com ele. E eu ainda fui lá algumas vezes. Eu estou tão doente. Eu sei que você não quer ouvir isso, mas eu me sentia como o maior lixo naquela época e com você como a pessoa mais feliz. E novamente, eu ainda fiz isso. Desde que você me deixou, pergunto a mim mesma se estava tudo bem comigo naquela época. Claro que não estava, mas quando tento me lembrar de tudo, sinto que alguém mudou minha cabeça. Como se algum tipo de droga estivesse dentro de mim para fazer isso. Eu nunca poderia me imaginar fazendo isso. Nem mesmo nos sonhos. E eu fiz isso na realidade e machuquei a pessoa que eu mais amo. Eu realmente espero encontrar a resposta do porquê fiz isso. Só espero que você não tome sua decisão até então. Você sempre foi mais forte do que eu. Espero que você sobreviva até lá. Se você quiser que eu vá embora e pare de ligar, eu farei isso. Mas por favor, não se esqueça de mim. Não desista de nós como eu desisti. Eu sei que isso soa horrível, mas não desista de nós por causa das crianças e de tudo o que passamos juntos. Eu sei que por causa disso, minha traição é ainda maior, mas farei de tudo para que possamos ser felizes novamente onde quer que estejamos. Estou pronta para te seguir e estar lá para você mil vezes mais do que estive até agora. Você sabe que eu faria e daria tudo pelas crianças e por você. Você sabe o quão felizes éramos, mas eu destruí tudo. Se você me der outra chance, seremos felizes novamente por sua causa. teremos novamente sorrisos como tínhamos. Eu te mostrarei pelo resto da minha vida o quanto eu sinto muito e que nada e ninguém pode impedir meu amor por você. Eu entendo que você pode dizer que o AP impediu, mas ele não impediu. Eu nunca olhei para o AP como eu olhava para você. Eu nunca toquei nele como eu tocava em você. Eu nunca nem o beijei. Eu nunca o traria perto dos meus filhos. Eu nunca, jamais contaria a ele meus segredos que contei a você depois de uma semana de relacionamento. Eu nunca sorri com ele, mas eu sempre sorria com você. Eu entendo que minhas ações contam uma história diferente, mas você sempre foi o único homem no meu coração e eu nunca vou parar de me odiar por tudo o que fiz. Eu sinto muito por quebrar seu coração junto com o meu. Isso é algo que eu nunca esquecerei, mas viverei o resto da minha vida para estar lá para você e nossos anjos nos melhores e piores momentos e apreciando cada segundo com você mais do que nunca. Eu te amo mais do que tudo, S. Duas páginas adicionais foram sobre as mudanças dela. Ela escreveu isso. Eu estou sempre dizendo que farei de tudo para você me perdoar, mas na verdade ainda não fiz nada. Agora farei tudo ao meu alcance para que você possa ter algumas respostas na sua cabeça e começar a acreditar em mim e com sorte um dia me perdoar pelo menos na sua mente, se não no coração. Ela deletou seu IG, TikTok, FB e nunca mais os ativará. Eu só posso dizer finalmente. Ela está tentando encontrar um emprego. Ela só tem o ensino médio. Tem menos de 10% de chances de encontrar um emprego aqui, mesmo como faxineira, mas respeito pelo esforço. Ela escreverá uma linha do tempo completa sobre o caso. Eu realmente não me importo com isso. Ela não forçará o contato com nossos filhos, mas irá a todos os treinos de futebol que eles tiverem e assistirá. Ela irá a todos os eventos na escola. Se eles pedirem para ela sair, ela sairá. Ela enviará algumas cartas por semana e trará a comida, lanches e brinquedos favoritos deles algumas vezes por semana. Ok, eu gosto disso. Ela cortou o contato com a amiga que sabia sobre o caso e disse para ela não ligar mais. Não é culpa dela, mas ela não pode pedir meu perdão se ainda mantém contato com a pessoa que encorajou ela a prolongar o caso. Ela me disse que contará ao marido da amiga que ela sabia de tudo se eu quiser. Eu gosto disso porque nunca gostei daquela vaca e, honestamente, não me importo se o marido sabe ou não. Ela fará um teste de polígrafo. Ela responderá cerca de 20 perguntas sobre mim, ela e o AP e se ela já me traiu antes. Ela está agendada para daqui a dois dias. Estou realmente ansioso por isso. Verifiquei as avaliações e parece que esta agência é confiável. Ela nunca mais sairá de casa sem mim. Ela diz que podemos colocar uma câmera em nossa casa para que eu possa ver se ela sai. Quando eu sair de casa e a convidar para ir comigo, ela sairá. Se não, ela ficará apenas em casa com as crianças. Sim, isso é insano. Ela assinará um acordo pós-nupcial que diz que se ela cometer qualquer tipo de infidelidade, trocar mensagens com um homem desconhecido, sexting, flertar ou ato planejado, ela me dará a custódia total e deixará todos os bens para mim. Eu nem sei se isso é possível, especialmente sobre as crianças. Eu sei que para os bens pode ser possível, mas não tenho tanta certeza sobre as crianças. Ela começará a fazer terapia individual esta semana. Tanto faz. Ela não usará mais o telefone. Se usar, não terá senha e excluirá e bloqueará todos os contatos masculinos-femininos, exceto nós, a família e dois amigos. Ela nunca teve senha e eu realmente não me importo com os contatos dela. Se nos reconciliarmos quando ela levar as crianças para a escola e depois for ao supermercado, ela compartilhará sua localização e se gravará em vídeo no supermercado para que eu saiba que ela não está conversando ou se encontrando com ninguém. Ou ela pode pedir comida diretamente para a casa e eu posso ver na câmera se ela teve contato com o entregador. Como eu disse, insano. Ela começou a ouvir um podcast de um ex-traidor e comprará alguns livros sobre infidelidade. Não consigo expressar o quanto não me importo com isso. Havia também outras coisas, mas literalmente tão loucas. Como ela venderá todas as suas roupas e usará esse dinheiro para outra coisa? Se há uma coisa sobre ela que eu ainda acredito, é que ela não se importa com dinheiro. Ela nunca comprou para si mesma nenhuma peça de roupa, sapato, joia, bolsa cara, ela simplesmente não se importa com isso. Então, se ela vender tudo, não ganharia muito. Além disso, ela disse que, quando encontrar um emprego, comprará comida para si mesma e outras coisas, para que nunca pegue um dólar meu. Mas minha favorita é que ela venderá seu telefone e começará a usar um telefone antigo como o Nokia 3310. Eu adoraria ver isso. Pelo menos ela não seria capaz de me enviar tantas mensagens tão rápido. É isso. As crianças estão bem. fazendo o melhor que podem. Tenho muitas coisas para fazer no meu trabalho, então estou bastante ocupado. Como eu disse, minha esposa ainda me envia mensagens desejando um bom dia, manhã, noite e perguntando como estão as crianças. Ela me envia algumas fotos do passado ou como teve sonhos sobre alguns momentos nossos. E claro, como sempre, o quanto ela se arrepende e me ama. Ambos os meus filhos começarão a visitar o psicólogo a partir de amanhã. Espero encontrar algumas respostas depois disso. Talvez eu atualize depois que, se ela me enviar os resultados do polígrafo. Obrigado, como sempre. Espero que isso ajude. Se precisar de mais alguma coisa, estou aqui. Atualização 7 As crianças finalmente se abriram mais decisão na próxima semana. Oi a todos. Meus filhos começaram a visitar o psicólogo e não está indo bem. Conversei com a psicóloga dias antes da primeira sessão e expliquei tudo a ela. Fomos pela primeira vez na quarta-feira. Após a sessão, ela me explicou que meu filho mais velho está realmente machucado com tudo isso. Segundo ela, ele tem ódio em relação a minha esposa, sua mãe. Mas esse é o mecanismo de defesa dele. Por outro lado, meu filho mais novo, segundo ela, sofre ainda mais. Ela me disse que pode ver que ele apenas se comporta como o irmão mais velho. Em suas declarações, ela pode ver que ele não tem uma opinião ruim sobre minha esposa, mas segue o irmão mais velho e fala e se comporta como ele. Ela me disse que na próxima vez gostaria de conversar com eles um por um. Então fomos novamente ontem. Meu filho mais velho foi o primeiro e depois o mais novo. Cada um falou por cerca de 60 minutos. Quando meu filho mais novo estava lá dentro, eu e o mais velho fomos comer enquanto esperávamos o mais novo. Eu não queria perguntar nada a ele, mas então ele me disse do nada algo como Papai, eu não gosto dessa mulher. Ela é chata e me diz pra chorar, mas eu só quero ir pra casa e brincar com os amigos. Tentei manter a normalidade, mas comecei a rir. Ele é realmente uma versão mini de mim. De qualquer forma, voltamos para buscar meu filho mais novo e então conversei com a psicóloga. Ela me disse imediatamente que meu filho mais velho precisará de muitas sessões. Ele é muito protetor comigo e se recusa completamente a reconhecer minha esposa. Ela está surpresa que eles tinham um relacionamento perfeito e agora ele se comporta e fala assim, mas ela me disse que ele está 100% ciente do que está acontecendo e que minha esposa me machucou muito e essa é a razão para ele ser assim. Ela perguntou se ele tinha algum desejo de vê-la e ele imediatamente disse que não. Por causa dessas respostas, ela até me perguntou se eu estava vendo alguma outra mulher e eu fiquei tipo, o quê? Mas então ela me chocou de verdade quando disse que meu filho mais novo estava em lágrimas e finalmente se abriu. Como ambos pensávamos, ele segue o irmão mais velho em suas ações. Desde que tudo isso aconteceu, meu filho mais velho estava dizendo ao mais novo todos os dias como minha esposa é cruel e má e que eles precisam me apoiar. Meu filho mais novo queria vê-la no aniversário e ficou triste quando a viu chorando quando meu filho mais velho gritou com ela. Mas não queria ligar para ela porque não queria me decepcionar e nem ao irmão mais velho. Ele confessou à psicóloga que sente muita falta dela. Ela me disse que posso chamar minha esposa na próxima semana ou na seguinte para que ela possa estar na sessão com meu filho mais novo e eu disse que tudo bem. E ela me disse para conversar com ele quando chegarmos em casa porque ele está se sentindo muito triste agora. Voltamos para casa e conversamos. Ele me disse basicamente o mesmo que disse a ela. Aparentemente, meu filho mais velho até disse a ele alguns dias antes do aniversário para não ligar para minha esposa de jeito nenhum que ela não merece estar perto de nós. Meu filho mais novo não gostou de como minha esposa falou com Melody mas queria que ela estivesse na festa de aniversário. Então eu disse a ele imediatamente que perguntei muitas vezes se ele tinha certeza de não convidá-la e todas as vezes ele disse que não queria ela. Mas novamente ele explica que não queria nos decepcionar. Perguntei o que ele quer. Ele quer ficar com ela? Eu disse que ele pode ficar com ela e eu o visitarei sempre que puder diariamente. Ele imediatamente disse não. Ele disse que gostaria que ela voltasse a morar conosco e que não quer ficar com ela sem mim. Eu disse a ele que pode me contar seus verdadeiros sentimentos e ninguém ficará com raiva ou decepcionado e ele disse que é assim que ele se sente. Ele até começou a chorar. Então parei com as perguntas e disse para ele se acalmar. Depois, mais tarde, conversei com o mais velho e ele é apenas um mistério. Ele admitiu que estava falando mal da minha esposa para o meu filho mais novo porque ela merece. Perguntei imediatamente por que ela merece isso e ele respondeu rapidamente porque ela me machucou. Então, eu estou para cima e para baixo com ele. Não sei se ele sabe de algo que eu não sei. Quero dizer, ele vai fazer nove anos em dezembro. Ele é um garoto muito inteligente e ótimo aluno então concordo com a psicóloga que ele está ciente de tudo. Também perguntei se ele quer que minha esposa volte e ele disse não. Minha filha é louca pela minha esposa então não há problema com ela. Estou em contato com minha esposa. Mas apenas sobre as crianças. Ela está implorando por uma nova chance como sempre enviando longos textos algumas vezes por dia. Ela me ligou hoje dizendo que o marido da amiga dela não a casada que sabia sobre o AP conversou com ela e pode encontrar um emprego como tradutora para ela. Minha esposa fala inglês perfeitamente e é fluente na língua local. Ela também lê e escreve na língua local perfeitamente o que é muito difícil. Então ela está muito animada por causa disso mas ainda mais porque trabalharia principalmente em casa e isso é o mais importante para ela porque assim pode me provar que não está fazendo nada além de trabalhar. Eu não disse nada a ela sobre as crianças e a psicóloga além disso na quarta-feira quando terminamos com a psicóloga levei meus filhos para o treino de futebol então recebi uma mensagem dela você está tão sexy de preto eu comecei a olhar ao meu redor porque outros pais estavam perto de mim e eu não a vi então eu anotei do outro lado do campo de prática ela prometeu em suas mudanças que assistirá a todos os treinos deles e se nossos filhos pedirem para ela sair ela sairá. Eles não me disseram nada então acho que eles nem a viram. Tudo isso é positivo da parte dela não posso mentir sobre isso também conversei com meu advogado e perguntei sobre aquele acordo pós-nupcial que ela me contou ele disse que é possível no país onde vivemos já que de acordo com a lei um dos pais precisa ser estrangeiro para colocar cláusula de infidelidade e custódia dos filhos no acordo pós-nupcial fiquei chocado ao ouvir isso embora tenha lido algumas histórias positivas sobre isso nos últimos dias mas então enquanto ele estava me dizendo isso eu me perguntei por que diabos eu ainda estou falando sobre isso eu não planejo tocar na minha esposa não me importo se ela está com cinco caras agora eu e ela como marido e mulher estamos acabados mesmo se ela voltar para minha casa será apenas por causa das crianças então tanto faz ele me disse que os papéis estarão prontos para serem entregues a ela durante a próxima semana mas me disse para levar um tempo e pensar bem sobre tudo e no final decidir o que é melhor para as crianças e para mim então é isso ela viu nossa filha hoje elas ficaram juntas por algumas horas ela me disse que fez a entrevista para o teste do polígrafo e responderá as perguntas na segunda-feira e já está indo às reuniões de IC eu disse a ela que eu não me importo e ela começou a chorar um pouco dizendo que não sabe o que fazer e está tentando de tudo eu disse a ela que ela sabe qual é a única coisa que ela nunca deveria ter feito e ela fez e eu saí amanhã planejo conversar com minha família pais da minha esposa amigos e depois durante a semana com meus filhos e a psicóloga deles e depois com minha esposa vou esperar para ver como meus filhos vão responder quando eu disser que ela pode nunca mais voltar para esta casa também preciso ver como ela vai reagir quando eu disser que os papéis do divórcio estão prontos então o trabalho dela preciso esperar para ver se isso vai acontecer ou não por causa do visto dela depois de tudo isso decidirei o que fazer na próxima semana meus filhos são minha prioridade ainda sou muito a favor do divórcio mas estou aberto a trazê-la para casa por um tempo até que ela se estabilize e perceba que estamos acabados se meus filhos me pedirem isso ou se o comportamento deles não estiver bom se trazê-la para casa ajudar eu farei isso obrigado atualização 8 minha esposa está de volta para casa sim sinta-se a vontade para me criticar nos comentários ou nas mensagens mas acho que no final tomei uma boa decisão tenho muitos motivos para ter decidido deixar ela voltar para casa atualização longa as crianças são sem dúvida a maior razão 98% elas foram ver a psicóloga novamente na segunda-feira novamente um por um a senhora me disse que meu filho mais novo está lidando com tudo isso cada vez mais difícil ele disse a ela que está tendo dificuldade para se concentrar na escola e que meu filho mais velho está colocando muita pressão nele sempre que estão sozinhos ele também disse a ela que acha que estou zangado com ele por causa de tudo o que disse na semana passada para ela sobre sentir falta da minha esposa então ela me disse que meu filho mais velho é muito teimoso e se recusa a falar sobre as coisas que ela quer saber ele disse a ela que acha que não fez nada de errado ao me proteger ele também disse novamente que minha esposa é uma pessoa má e não a quer perto de mim ou dele eu simplesmente não sei o que fazer sobre isso se eu o atacar ele ficará zangado comigo e se sentirá sozinho se eu falar gentilmente com ele e explicar que isso é apenas entre mim e ela como fiz várias vezes ele ainda tem essa opinião no final ela me disse que na próxima vez gostaria de ver minha esposa e eu com meu filho mais novo na sessão voltamos para casa conversei novamente com ambos eu podia sentir a tensão entre eles eles têm 7 quase 9 anos eles deveriam se preocupar com brinquedos esportes escola não sobre quem devem apoiar entre mim e minha esposa liguei para minha esposa e disse que ela precisa vir comigo e com meu filho mais novo ela concordou imediatamente ela estava no domingo no treino de futebol deles novamente eles a viram e não disseram nada então ela ficou até o final fomos novamente na quarta-feira ver a psicóloga ela estava nos esperando a psicóloga me disse que quer falar primeiro com minha esposa e filho mais novo então eu e o filho mais velho ficamos na sala de espera depois de cerca de 30 minutos a psicóloga me convidou para entrar vi minha esposa e filho chorando e ela o estava abraçando não disse nada apenas fiquei olhando para eles então minha esposa me disse na minha própria língua sinto muito por favor me perdoe respondi com uma frase muito curta mas muito dura na minha própria língua novamente ela entende muito bem minha língua mas o filho mais novo não entende nada honestamente eu queria jogá-la do prédio quando vi isso não consigo acreditar no que ela fez com a minha vida conversamos um pouco onde meu filho disse que quer que ela volte e que quer que tudo seja como era antes ele sente muita falta dela ele me ama muito mas também a ama e sente falta dela ok a psicóloga pediu para ele sair da sala e ficar com meu filho mais velho enquanto ela falava conosco sozinhos ela nos disse que precisamos fazer um plano ou ela volta e tentamos ser os melhores pais que pudermos ou ele precisa começar a passar tempo com ela mas ele se recusa a ir onde ela mora agora minha esposa estava apenas olhando para mim com lágrimas no rosto provavelmente esperando que eu fosse algum cara dessas novelas espanholas que a abraçará e beijará perdoará tudo e passará o resto da vida com ela de qualquer forma saímos e então pela primeira vez em toda a minha vida vi meus filhos brigando não fisicamente exatamente mas houve algum empurrão eu os parei e meu filho mais velho começou a gritar como meu filho mais novo é um chorão e que ele não me ama o filho mais novo estava chorando novamente e minha esposa o abraçou e disse ao mais velho algo como Eide por favor pare sinto muito por tudo ele não parou ele começou a gritar novamente que não a ouviria então eu o peguei pela mão e fomos conversar no corredor pela primeira vez desde tudo isso fiquei muito zangado com ele e não estava a pessoa mais calma naquele momento ele disse que quer ir para casa eu disse que ele precisa ir para a sessão dele e depois para o treino de futebol ele acabou indo falar com a psicóloga esposa e filho estavam conversando eu estava apenas olhando para um ponto no chão 60 minutos dela me observando e dizendo o quanto sente muito e que tudo ficará bem na minha própria língua para que meu filho mais novo não possa entender a psicóloga disse que meu filho mais velho se recusa a falar e até disse a ela que não gosta dela pedi desculpas e meu filho apenas me disse para levá-lo para casa ele se recusou a ir para o treino de futebol pedi desculpas a ele pelo meu comportamento anterior mas ele disse que não se importa e se recusou a falar comigo tentei persuadi-lo a ir para o treino mas sem chance ele é tão teimoso minha esposa levou meu filho mais novo para o treino ficou com ele e o trouxe de volta fui para casa com meu filho mais velho disse a Melody que ela podia ir para casa meu filho foi imediatamente para o quarto dele e me disse para deixá-lo sozinho eu sei que deveria ter sido muito mais gentil com ele antes mas estou realmente cansado com tudo isso minha esposa trouxe nosso filho mais novo de volta passou algum tempo com nossa filha e eu pedi para ela me deixar sozinho e ela foi embora eu estava pensando o dia todo ontem sobre o que fazer a coisa mais louca é que a única pessoa com quem falei que me disse para não trazê-la de volta foi o pai dela ele me disse que ela merece tudo de ruim e todas as consequências minha família a mãe e o irmão dela a maioria dos amigos me disseram que apoiarão qualquer decisão que eu tomar o resto dos amigos me disse para trazê-la de volta para casa porque ela sabe que estragou tudo e está muito arrependida e as crianças querem isso minha filha fará quatro anos em breve ela não entende nada mas ela ama minha esposa e é louca por ela meu filho mais novo é o mesmo e então eu tenho o filho mais velho que está fazendo todas essas travessuras minha esposa não me ligou mas novamente ela enviou mensagens dizendo o quanto sente muito e que é a única responsável pelo comportamento de todos os nossos filhos não me diga Sherlock no final do dia decidi trazê-la de volta liguei para meu amigo e sua esposa para ficarem com meus filhos enquanto eu ia falar com ela eu não liguei para minha esposa porque não queria que ela estivesse preparada para nada do que eu diria a amiga ficou chocada ao me ver e disse que minha esposa estava no quarto dela abri a porta e havia muitos lenços de papel lá ela parecia uma merda de novo tanto faz nós três nos sentamos na sala de estar eu disse a ela que ela pode voltar ela ficou chocada no início então quando percebeu que eu estava falando sério começou a sorrir e foi me abraçar mas eu a empurrei então ela abraçou a amiga não vou mentir nunca a vi tão feliz na minha vida eu disse a ela tudo o que está na minha alma e na minha mente eu disse a ela que não me importo com as mudanças que ela prometeu não me importo se ela vai para a terapia individual se ela fica em casa o dia todo mesmo que ela trabalhe ela pode abrir perfis nas redes sociais novamente eu não me importo a propósito ela respondeu cinco perguntas no polígrafo após a entrevista ela respondeu todas as cinco respostas corretamente de acordo com o polígrafo eu vi os resultados aparentemente ela é mais atraída por mim do que pelo AP e o sexo comigo é muito melhor ela nunca me traiu antes do AP ela me ama ela não estava entediada ou infeliz durante o casamento e nunca teve nenhum sentimento emocional pelo AP e cortou o contato com ele porque queria então você diria que eu deveria estar feliz por isso? na verdade estou mais enojado com ela porque obviamente ela tinha tudo e ainda fez o que fez eu disse a ela que quero cinco coisas dela não chorar na frente das crianças não incomodar nosso filho mais velho quando ele estiver pronto eles conversarão não me incomodar respeitar Melody decidi que vou mantê-la ela é ótima com as crianças as crianças a amam minha esposa deve começar a trabalhar em breve então Melody pode ficar mais com as crianças e também pode levá-las para a escola e buscá-las o que me ajudará muito porque estou no limite da minha energia e ela cozinha muito bem não trazer nenhum homem perto da nossa casa obviamente ela aceitou com um grande sorriso todas as quatro primeiras regras então na quinta ela disse que não quer ninguém e nunca mais olhará para nenhum homem exceto eu eu esperava que ela respondesse algo assim então eu disse algo como não importa eu não trouxe minha namorada quando você não estava lá e essa regra é válida para mim também o sorriso no rosto dela desapareceu mas 101% ela sabe que eu disse isso apenas para machucá-la porque ela me conhece melhor do que ninguém pena que eu não a conhecia tão bem eu disse a ela que os papéis do divórcio estão 99% prontos e se ela não seguir uma dessas regras ela será servida imediatamente e expulsa novamente de casa ela concordou com tudo disse pra ela voltar amanhã hoje de manhã quando eu estiver no trabalho e os filhos na escola quando voltei pra casa a amiga dela me enviou uma mensagem ela é uma ótima pessoa e me ajudou muito durante esse processo ela ajudou minha esposa e foi a única pessoa a estar lá para ela 24-7 mas também foi muito rígida com ela e me apoiou de qualquer forma ela disse que está feliz por eu ter dado uma chance para minha esposa voltar e que minha esposa está muito feliz e emocionada e se comportará melhor do que nunca conversei com Melody mais tarde disse a ela que quero que seja honesta comigo e me diga se minha esposa alguma vez se tornar rude com ela quero que ela me diga isso e quero que ela me atualize sobre tudo o que está acontecendo ela disse que o fará hoje eu estava no trabalho e minha esposa voltou com a amiga dela Melody me disse que minha esposa se desculpou por aquela cena de duas semanas atrás e queria agradecê-la por tudo o que fez em torno de nossos filhos e que nossa filha a ama e as duas juntas tomaram um café e conversaram onde minha esposa chorou na frente dela por causa do quanto me machucou e minha esposa estava brincando com nossa filha o tempo todo até eu e os meninos voltarmos para casa e então a parte mais difícil foi buscar meus filhos na escola saí do trabalho mais cedo só por causa disso meu filho mais novo terminou a escola mais cedo então expliquei tudo a ele e ele ficou muito feliz ele sempre foi a criança mais feliz e barulhenta cheia de vida e durante tudo isso ele se tornou muito quieto agora ele tem aquele sorriso inocente e genuíno no rosto novamente disse ao meu filho mais velho mais tarde a mesma coisa e ele não disse nada ele estava apenas olhando pela janela do carro quando chegamos em casa meu filho mais novo foi abraçar minha esposa e eles estavam se beijando mas meu filho mais velho apenas entrou no quarto dele como se ninguém estivesse ao redor dele eu o segui e conversei com ele por pelo menos 20 minutos ele estava sem emoção tão frio ele pediu para deixá-lo sozinho porque ia tirar uma soneca Melody estava fazendo algumas tarefas minha esposa estava cozinhando e meu filho mais novo e minha filha estavam ao redor dela tive flashbacks então era assim antes de tudo isso ok Melody não estava por perto mas minha esposa cozinhava o jantar todos os dias e as crianças estavam por perto brincando pulando etc então lembrei do que ela fez e me senti enojado novamente fui dormir também então o jantar aconteceu Melody foi embora e lá estamos nós nós cinco velhos tempos hein sem dúvida os 30 minutos mais estranhos da minha vida minha esposa está alimentando minha filha detalhe minha filha foi a única a falar durante esses 30 minutos o filho mais novo está comendo e assistindo TV a esposa está me observando a cada segundo como se fosse algum tipo de espiã e meu filho mais velho não disse uma palavra e estava me olhando o tempo todo com o olhar de papai eu te amo mas você é um covarde talvez eu seja provavelmente eu sou acho que tomei uma boa decisão mas também uma parte de mim acha que tomei uma decisão horrível acho que o tempo dirá meu filho mais velho foi para o quarto depois do jantar e eu o segui novamente jogamos videogame um pouco e então antes de sair disse a ele que sempre estarei lá para ele e que ele pode me contar qualquer coisa que o incomode ele parecia melhor depois disso eu estava um pouco na sala de estar as crianças já estavam na cama e então pela primeira vez minha esposa se aproximou de mim ela me disse que é abençoada com outra chance e respeitará tudo o que eu disse a ela e que ainda fará todas as coisas que prometeu em suas mudanças porque isso é realmente o que ela quer e o mínimo que pode fazer por mim depois de tudo ou não disse uma palavra apenas fiquei olhando para ela ela foi dormir no quarto de hóspedes e agora estou escrevendo isso não sei espero ter feito a coisa certa o filho mais novo e a filha estão muito felizes e seus sorrisos são o mais importante para mim o filho mais velho espero estará melhor e quanto a mim bem eu realmente não me importo para ser honesto me ajuda muito que ela esteja aqui tenho mais tempo livre tive muito trabalho para fazer todas as coisas meu trabalho mais levá-los para a da escola levá-los para os treinos psicólogo amigos estar com eles em casa ajudá-los com os deveres de casa ser pai e mãe ao mesmo tempo e honestamente mesmo que essa situação arruine a possibilidade de eu encontrar outra mulher no futuro próximo estou bem com isso eu não me importo não sei quanto tempo ficaremos nesta situação mas enquanto meus filhos estiverem bem estou bem mesmo que isso signifique que nunca serei verdadeiramente feliz novamente e nunca terei outro parceiro meus filhos são os mais importantes para mim e eu daria minha vida por eles muito menos minha vida sexual emocional nunca poderia imaginar permitir que ela voltasse mas honestamente quando você vive esses momentos de merda diariamente com seus filhos é muito difícil se fôssemos do mesmo país e estivéssemos vivendo lá então eu já teria me divorciado nesta situação realmente acredito que esta é a decisão correta por enquanto pelo menos para meus filhos obrigado a todos atualização 9 esposa prova do próprio veneno oi pessoal então vocês pediram uma atualização bem algumas coisas aconteceram então vamos lá ok a primeira coisa é que contei tudo para o marido da amiga da minha esposa que sabia sobre o caso no começo eu não queria fazer isso já que eles têm um filho pequeno mas no final eu decidi que faria decidi fazer isso quando comecei a responder alguns dos comentários de vocês onde expliquei o papel dela em tudo isso no final ela foi quem disse a minha esposa que ela não estava fazendo nada de errado enquanto me traia e que ela deveria me largar pelo AP então por que diabos eu deveria sentir pena dela o marido dela é do país onde vivemos cara local 42 anos ela tem 34 estrangeira eu disse a minha esposa sobre isso que eu queria contar a ele porque quando eu vejo as capturas de tela que ela me deu da conversa delas eu me sinto tão enojado se a amiga dela é capaz de escrever algo assim então ela também poderia trair minha esposa a bloqueou desde que escreveu aquela carta e não tem mais contato com ela a amiga tentou entrar em contato com ela por meio de outras amigas mas minha esposa não quer responder eu e o marido dela só nos víamos quando nossas esposas saiam juntas eu simplesmente não gosto da vibração dele sei lá há algo suspeito sobre ele ouvi algumas histórias sobre ele e honestamente acho que ele nunca gostou muito de mim de qualquer forma minha esposa me disse que se eu quisesse contar a ele eu poderia contar se eu quisesse que ela contasse ela faria isso então escrevi uma longa mensagem para ele e no final disse que se ele quisesse provas sobre tudo isso eu enviaria eu disse que estava fazendo isso apenas porque a esposa dele me machucou e ela esteve mil vezes na minha casa e como homem para homem eu não quero que ele passe pela mesma merda que eu passei e passo no futuro ele viu a mensagem e não disse nada mas depois de duas horas ele pediu as provas sem dizer mais nada enviei-lhe as capturas de tela mais interessantes onde a esposa dele dizia oh não importa você só vive uma vez aproveite enquanto pode não tente acabar tente com o ap e veja onde vai dar ninguém saberá eu entendo você então enviei isso para ele e ele me ligou muito em breve ele queria falar com minha esposa ele foi bastante rude com ela disse um monte de insultos como então ela estava protegendo sua vadia vocês faziam como verdadeiras minha esposa estava ouvindo não disse nada e estava em lágrimas enquanto me olhava depois que ele terminou ela confirmou tudo o que eu escrevi para ele e depois disso ela se recusou a falar com ele novamente ele realmente me disse que sente muito por mim e ficou feliz por eu ter contado a ele cerca de uma hora depois a esposa dele ligou para minha esposa de um número diferente ela começou a gritar com ela que minha esposa queria arruinar o casamento dela depois de arruinar o dela minha esposa encerrou a chamada e bloqueou o número na minha frente no dia seguinte na terça-feira o marido queria me agradecer e tomar uma bebida comigo mas eu estava ocupado então ele escreveu uma longa mensagem dizendo que verificou o telefone e as redes sociais dela imediatamente e não encontrou nenhuma evidência de infidelidade da esposa mas ele encontrou como a esposa dele estava falando sobre o caso da minha esposa para outras pessoas durante o caso ela estava contando a algumas amigas minha esposa mal as conhece o que minha esposa estava fazendo e dava boas risadas com ela sobre isso mostrei isso para minha esposa quando voltei do trabalho e apenas dei um sorriso sarcástico e disse não é legal? acho que ela desejou estar morta naquele momento ela se desculpou imediatamente e tentou falar comigo e começou a me seguir mas eu a lembrei das regras então ela parou e desceu as escadas depois que ela terminou a amizade com a ex-amiga minha esposa ficou digamos com três amigas uma é solteira e eu a chamarei no futuro de não as outras duas são casadas depois que contei ao marido dessa ex-amiga as duas amigas casadas também ligaram para minha esposa e digamos a atacaram elas eram um grande grupo e costumavam sair juntas aliás uma dessas duas mulheres casadas estava com minha esposa naquela noite em que ela conheceu o AP a Fer minha esposa conheceu essas amigas há alguns anos por meio dessa ex-amiga e desde então são amigas elas disseram que minha esposa mostrou que não é uma boa pessoa quando foi capaz de fazer algo assim com sua ex-amiga para encobrir a própria merda e tentar salvar nosso casamento e que agora a ex-amiga está tendo problemas em seu próprio casamento por causa do que eu minha esposa dissemos ao marido dela não faço ideia do que está acontecendo com o casamento deles agora mas se ela o traiu é melhor que fuja do planeta enfim uma amiga casada a bloqueou depois disso pois é muito próxima da ex-amiga então tomou o lado dela a outra amiga casada está muito brava com minha esposa mas não a bloqueou embora não estejam falando agora então a única amiga que ela ainda tem é a Nan ela morava no apartamento dela e é uma ótima pessoa não sei na verdade senti pena da minha esposa quando Nan me contou isso minha esposa não queria me contar porque não conversamos mas eu vi as mensagens e ela está muito triste por isso não por causa da ex-amiga mas por causa das outras duas mas ei ela só precisava manter as pernas fechadas e teria marido filhos família casamento amigos meus filhos ainda vão duas vezes por semana ao psicólogo a psicóloga me disse que meu filho mais novo está indo muito bem agora mas o mais velho ainda tem dificuldades embora pareça estar melhor vejo digamos uma melhora dele com minha esposa ele ainda não fala com ela mas às vezes ela pergunta a ele e a todos nós se queremos sorvete algo para beber ou se ela pode preparar algo para comermos etc e então meu filho responde ela dá algo para ele comer ou beber e ele diz obrigado sei que isso pode ser engraçado para alguém mas ainda é uma melhoria passo a passo as coisas em casa estão bem Melody leva as crianças para a escola e as busca na maioria dos dias ela cuida de algumas tarefas minha esposa cozinha e faz o resto das tarefas domésticas elas parecem estar bem juntas minha esposa deve começar a trabalhar em novembro ela basicamente só trabalhará em casa ela vai traduzir muitos documentos e papéis para muitas pessoas por meio de uma agência o salário é na verdade muito bom se eu soubesse disso antes ela poderia ter trabalhado como tradutora anos atrás porque é realmente boa com idiomas as redes sociais dela ainda estão desativadas e ela não pretende ativá-las ela sai de casa para reuniões da IC para passear com nossa filha e filho mais novo para assistir aos treinos de futebol dos nossos filhos e para ir ao supermercado no restante do tempo ela fica em casa fazendo coisas e não sai Nam ainda vem vê-la quase todos os dias as duas amigas casadas também vieram uma vez mas obviamente não virão mais ela sempre compartilha a localização quando sai de casa mas eu realmente não me importo ela segue as mudanças dela e minhas regras 101% e posso dizer que estou muito satisfeito com o comportamento dela a única coisa que não gosto é que ela me observa o tempo todo em casa estou no meu telefone ou assistindo TV e então viro a cabeça e vejo que ela está me observando ela obviamente quer conversar mas eu realmente não preciso disso agora ela respeita minhas regras e isso é ótimo nossa única comunicação é sobre as crianças a casa e coisas normais como bom dia noite e quando ela pergunta se eu quero algo para comer ou beber vamos ver mais tarde mas por enquanto está tudo bem as crianças estão melhores e isso é o que importa para mim os papéis do divórcio estão prontos e eu posso agir a qualquer momento a maior novidade é que fui íntimo com outra garota é uma longa história mas uma garota me convidou para jantar com ela há pelo menos 20 dias mas como eu estava sozinho com as crianças e completamente instável mentalmente nunca fui com ela nesse jantar ela é Sung 28 anos estrangeira da Ásia mas mora aqui há 4 anos e provavelmente é a melhor amiga da noiva do meu amigo quando eu disse ao meu amigo que minha esposa estava voltando para casa a noiva dele enviou uma mensagem para Sung sobre isso e ela me mandou uma mensagem dizendo acho que não vai ter jantar então como agora é muito mais fácil para mim encontrar tempo livre disse a ela que podemos ir jantar na terça-feira eu a conheço há alguns anos nunca estivemos sozinhos juntos só nos víamos nas reuniões de grupo mas estávamos bem minha esposa a conhece mas nunca foram amigas nem de longe minha esposa nem era amiga da noiva do meu amigo contei a Sung sobre o caso da minha esposa nos primeiros dias em que ela estava na casa do meu amigo meu amigo e sua noiva sabiam e conversamos sobre isso naquela noite então eu também contei a ela e começamos a conversar muito mais a partir daquele momento e fomos duas vezes desde então tomar um café na terça-feira fomos jantar e foi realmente muito bom eu já havia dito a ela antes do jantar que não queria nada sério e ela está bem com isso no momento achei que seria estranho mas não foi ela mora muito perto do restaurante então me convidou para ir à casa dela para um chá e fomos íntimos como eu não tinha sido íntimo de nenhuma outra mulher nos últimos 11,5 anos exceto com minha esposa achei que seria estranho mas foi incrível para ser honesto ela é tão atraente e agradável de estar por perto voltei para casa às duas da manhã minha esposa estava estava na sala de estar quando saí disse aos meus filhos que estava indo ao restaurante então ela sabia mas não sabia os detalhes quando voltei ela estava me observando mas não disse nada sei que ela estava me esperando porque quando entrei no meu quarto vi que ela desligou a TV e foi dormir nos dias seguintes ela me observava ainda mais mas não dizia nada porque conhece as regras e posso servi-la imediatamente ontem estive novamente com Sung agora estávamos apenas no apartamento dela foi ótimo de novo não sei porque pensei que teria dificuldades com outra pessoa mas está muito bom como eu disse ela é realmente atraente tem um ótimo trabalho é engraçada e muito inteligente mas não posso dizer que tenho sentimentos emocionais por ela mas gosto de passar tempo com ela ela diz o mesmo por mim de qualquer forma voltei para casa às cinco da manhã desta vez minha esposa não estava me esperando mas pude ver que a luz estava acesa no quarto dela pela janela então ela estava acordada ou dormindo com as luzes acesas tanto faz hoje passei o dia inteiro fora com meus filhos fomos às compras ao parque de diversões fomos comer e no final assistimos a um jogo de futebol enquanto isso minha esposa estava com nossa filha porque minha filha tinha uma festa infantil no jardim de infância então elas foram juntas todos os dias minha esposa me manda as mesmas mensagens e presumi que ela ela pelo menos perguntaria quando eu voltaria para casa com os meninos mas nada nenhuma mensagem foi porque ela provavelmente sabe que eu estava com a outra garota na noite passada ou por algum outro motivo não sei quando voltamos eram 21h30 e minha esposa já estava dormindo com minha filha na cama dela os filhos foram dormir logo depois e eu ainda estou acordado se você me perguntar por que estou fazendo isso eu não saberia exatamente acho que a resposta final é uma combinação de vários fatores eu e minha esposa fazíamos sexo quase todos os dias então definitivamente sinto falta disso acho Sung muito atraente e isso é algo que me ajuda muito obviamente e estou muito mais relaxado é muito cedo? eu não acho como eu disse não estou planejando entrar em nenhum tipo de relacionamento se Sung não tem nenhum problema com esse tipo de acordo e se estamos ambos felizes então quem se importa? ela é solteira eu não sou solteiro no papel mas sou na minha própria mente isso é algum tipo de vingança? não, para mim não se fosse eu diria a minha esposa ou a deixaria saber de alguma forma perguntei a mim mesmo tantas vezes porque ela foi ao lugar do AP duas três vezes adicionais se ela diz que sou mais bonito o sexo é melhor comigo ela não estava infeliz e os testes resultados do polígrafo confirmaram isso não consegui encontrar a resposta e acho que ela também não sabe a resposta pelo menos eu sei porque vou ver a Sung ela é o tipo de garota que se eu fosse solteiro definitivamente me viraria na rua para vê-la melhor sempre achei que ela era linda mas agora que terminei com minha esposa acho ainda mais o sexo é incrível ela é engraçada e descontraída e se eu fosse solteiro em condições normais ela é o tipo de garota com quem eu gostaria de estar então eu sei meus motivos se alguém me perguntar mas honestamente estou feliz que minha esposa esteja se sentindo assim deixe-a saber como me senti sinto espero que ela exploda provavelmente amanhã ou talvez na próxima vez que eu for novamente porque de manhã antes de eu e os meninos sairmos de casa ela parecia péssima e estava me olhando como se eu fosse o maior inimigo como ela disse em sua carta nunca podemos ser um mum eu disse a ela que eu e ela estamos acabados aos meus olhos e ela voltou apenas por causa das crianças ela sabe disso não é meu problema ela achar que podemos ser marido e mulher novamente talvez sejamos quem sabe talvez em 2050 se alguém me dissesse antes de 30 dias que eu permitiria que ela voltasse para casa eu diria a essa pessoa para procurar ajuda mas aqui estamos mas por enquanto eu preferiria ser íntimo com um microondas do que com ela estou apenas fazendo o que gosto agora depois de tudo o que passei acho que mereço pelo menos um pouco de felicidade liberdade diversão eu mereço decidir o que quero fazer quando não tenho mais nenhuma obrigação para com ela eu mereço ter opções para o meu futuro ela tinha tudo comigo e decidiu transar com um cara jovem assim se ela pelo menos soubesse por que fez isso bem agora estou fazendo o mesmo exceto que não me importo com ela pois estamos mais ou menos acabados e pelo menos eu sei porque estou fazendo isso se ela me perguntar serei honesto com ela e ela pode fazer o que quiser exceto que não tem permissão para fazer qualquer tipo de caos na minha casa se ela quiser pode fazer orgias com um monte de caras mas não na minha casa sobre tudo o mais que envolve a vida sexual emocional dela eu realmente não me importo neste momento obrigado e cuide-se atualização 10 quase expulsei minha esposa de casa novamente Oi pessoal acho que vou dar um tempo do Reddit vi vídeos no YouTube sobre mim e essa história e alguns de vocês me falaram sobre vídeos no TikTok eu realmente não esperava que isso chegasse ao TikTok ou ao YouTube e eu realmente não queria isso mas acima de tudo não estou bem mentalmente e preciso de uma pausa por um tempo atualizarei se algo grande acontecer então esta será uma atualização muito longa com algumas respostas a suas perguntas mais frequentes no final já que não sei quando postarei novamente ok então os pais da minha esposa ligaram para mim e meus filhos por vídeo na segunda-feira minha esposa estava perto de nós mas eles não queriam falar com ela foi surreal que os pais dela me ligassem e literalmente não mencionassem ela uma vez enquanto ela estava bem ali embora eles tenham me perguntado algumas vezes por mensagens desde que ela voltou sobre ela e a situação na casa quando o irmão da minha esposa entrou na chamada de vídeo minha esposa foi para o quarto as crianças estavam rindo com eles então no final foi uma experiência boa as crianças estão melhorando a cada dia eles ainda vão duas vezes por semana falar com a psicóloga e a senhora me diz que está feliz com o progresso meu filho mais velho ainda não fala com minha esposa mas na terça-feira houve um momento muito bom entre eles dois recebi uma ligação após o jantar sobre meu trabalho minha esposa estava sentada na mesa de jantar meu filho mais velho veio até mim para que eu verificasse sua lição de casa como faz todos os dias como eu vi que ele estava esperando por mim e eu ainda estava na ligação olhei para ele e apontei com o dedo para minha esposa para que ela verificasse a lição de casa dele ele deu a lição de casa para ela e sentou-se perto dela ela verificou e estava tudo certo então ele foi buscar a lição de casa de outra matéria para que ela também pudesse verificar eu terminei a ligação enquanto isso mas não quis atrapalhá-los ele cometeu alguns erros e ela disse quais eram as respostas corretas e eles conversaram um pouco sobre a escola ele a agradeceu e foi para o quarto depois disso as mãos da minha esposa começaram a tremer com um sorriso no rosto ela me agradeceu por isso e eu disse sem problemas foi um bom sentimento vê-los assim não vou mentir tudo estava bem até ontem eu cheguei do trabalho e fui com meus filhos para o treino de futebol fiquei lá com eles e os trouxe para casa minha esposa estava preparando o jantar eu tinha planos com Sung eu disse aos meus filhos que sairia mais tarde e perguntei se precisavam de mim ambos disseram que não precisavam de nada eles apenas pediram que eu trouxesse doces como sempre pedem eu disse que voltaria quando eles já estivessem dormindo e veriam os doces quando acordassem minha esposa estava ouvindo tudo isso minha filha estava dormindo fui tomar um banho depois de 30 minutos eu estava pronto e desci minha filha ainda estava dormindo meu filho mais velho estava no quintal com amigos meu filho mais novo e minha esposa estavam prontos para comer e então meu filho mais novo me pediu para ficar ele queria que eu ficasse para que pudéssemos jogar videogame juntos eu disse a ele que jogaríamos amanhã mas ele começou a implorar para eu ficar em cerca de 30 minutos ele passou de quando você voltar pode me trazer doces x e zicluzê para não, não, não quero que você fique e não vá por favor, por favor, pai então eu disse que ficaria quando eu disse isso ele ficou feliz minha esposa não teve nenhuma reação de qualquer forma eu disse a Sung que não poderia ir ela tinha reservado um jantar para nós em um restaurante na minha opinião ela ficou muito chateada depois que eu disse que não poderia ir mas o que eu podia fazer então jogamos videogame e meu filho mais velho se juntou a nós logo depois nos divertimos eles foram dormir às 22 horas mandei uma mensagem para a Sung para saber onde ela estava mas ela não leu minha esposa estava fazendo algo no laptop com os papéis de imigração sobre o trabalho dela então comecei a me perguntar por que meu filho agiu daquele jeito antes ele nunca teve cenas assim tive a sensação de que talvez minha esposa tivesse pedido para ele me dizer para ficar já que ficaram sozinhos nesses 30 minutos então fui até o quarto dele e perguntei acordei ele e perguntei a mamãe pediu para você me dizer para ficar em casa e sorri para ele para que não precisasse se preocupar com nada ele confirmou que sim eu disse para ele voltar a dormir e fui para o meu quarto eu estava gritando no travesseiro socando o outro travesseiro de tanta raiva tipo quem faz esse tipo de coisa ela destruiu minha vida acabou com nossa família e nosso casamento depois de tudo isso eu disse quer saber vou trazê-la de volta por causa das crianças dei o carro para ela usar quando precisasse estou colocando comida na boca dela onde o p*** do outro estava estou pagando pela maldita terapia individual dela onde ela fala por duas horas por sessão sobre como se sentia enquanto transava com um cara nove anos mais jovem enquanto era esposa e mãe e eles falam sobre os sentimentos dela para que ela entenda porque deixou outro homem entrar nela ah coitadinha paguei o agente para que ela conseguisse a permissão de trabalho e todos os documentos e ela começará a trabalhar na próxima semana estou pagando o psicólogo para que nossos filhos possam perdoá-la converso todo dia com nosso filho mais velho para que ele seja melhor com ela e o que eu recebo em troca ela está usando nossos filhos para salvar nosso casamento agora ela quer ser esposa de novo e mãe para nossos filhos eu sou realmente o maior idiota que já existiu desci as escadas peguei um copo d'água e sentei na bancada da cozinha vi no rosto dela que ela sabia que tinha pisado na bola peguei uma cadeira e sentei perto dela acho que não tinha ficado tão próximo dela desde que tudo isso aconteceu ela não disse nada porque sabia o que tinha feito e dava para ver nos olhos dela que estava com medo perguntei o que ela tinha feito ela tentou se fazer de desentendida no início mas depois de 10 segundos admitiu que tinha pedido ao nosso filho mais novo para me implorar que eu ficasse em casa e bum lágrimas de novo é inacreditável a rapidez com que ela consegue começar a chorar é um talento puro perguntei o que me impede de mandá-la para a rua depois disso ela disse que fez isso porque sabe que estou me encontrando com alguém e que está sofrendo muito por causa disso ela disse que sabe que o que fez foi errado e então disse algo como se você estivesse toda noite com uma acompanhante isso não me machucaria da mesma forma mas você está com alguém de quem gosta porque está muito mais feliz nos últimos dias e quando você está no telefone dá para ver que você está sorrindo e você era assim quando começamos a namorar eu disse a ela que estou vendo alguém ela me perguntou quem é eu disse a irmã do seu amante ela continuou chorando e eu comecei a rir então ela disse que me amava quando eu não era ninguém não tinha nada e quando eu estava nos maiores problemas ela era a única que estava lá para mim isso é verdade para ser honesto mas o que eu ganho com isso agora ela me perguntou se fizemos sexo eu disse mais vezes do que você e o AP isso a destruiu e ela começou com seu show ela começou a andar na sala de jantar e na cozinha enquanto chorava como uma criança então ela teve coragem de me dizer que podemos começar tudo de novo em outro lugar nós dois e as crianças desde o começo eu olhei para ela incrédulo ela implorou para que eu lhe desse uma chance adequada para que ela pudesse me mostrar que me ama e ela não sabe o que mais pode fazer para me mostrar aparentemente ela está fazendo de tudo e não importa o que ela faça eu tomei minha própria decisão e não estou dando a ela nenhuma chance eu esperaria 20 anos se você precisasse fazer o que precisar todos os dias mas você não está me dando uma chance de mostrar isso e então no final ela disse que ainda sabe que eu a amo como ela me ama e quem quer que eu esteja conhecendo é apenas um rebote porque estou magoado e que ela pessoalmente me ajudará a não odiá-la mais e a ficar bem no futuro ela me ajudará a amá-la o suficiente para que possamos tentar novamente isso fez meu sangue ferver e eu tive o suficiente eu disse a ela todos os insultos do mundo e algo como sim estou magoado mas também estou aproveitando atualmente ela parece 10 vezes melhor do que você já pareceu especialmente agora ela não é pobre quebrada preguiçosa como você é e nunca traiu o marido enquanto tinha 3 filhos e sabe de uma coisa? ela é jovem ela pode me dar mais filhos e a única coisa que posso te dar são os papéis do divórcio eu simplesmente saí depois disso e pulei no meu carro para não quebrar tudo na casa ela estava correndo descalça para me parar e começou a se desculpar felizmente já era tarde então espero que os vizinhos não nos tenham visto ou ouvido enquanto eu dirigia ela começou a me ligar e mandar mensagens para eu voltar percebi que Sung me disse que está com a noiva do meu amigo e alguns outros amigos eu disse ok depois disso eu simplesmente coloquei meu telefone de lado e continuei dirigindo para a cidade Sung me enviou mais algumas mensagens mas eu não percebi então ela me ligou e perguntou o que aconteceu eu disse a ela que não era nada mas ela podia sentir que eu estava muito irritado e eu contei tudo a ela e disse que ia tomar uma bebida em algum lugar ela me disse para ir ao lugar dela e que ela iria em seu carro imediatamente eu disse ok basicamente chegamos ao mesmo tempo no lugar dela não fizemos sexo literalmente conversamos das 23 e 30 até as 4 horas ela é uma ótima ouvinte não vou mentir fui para casa e cheguei por volta das 5 horas minha esposa estava dormindo no sofá ela me ouviu e acordou e tentou falar comigo verifiquei as crianças todas estavam dormindo como bebês eu não dormi nada e não estava cansado bravo sim cansado não eu estava correndo um pouco na esteira e fui tomar um banho as crianças acordaram e eu mandei uma mensagem para Melody dizendo que as levaria para a escola jardim de infância antes de ir para o trabalho hoje quando voltei do trabalho meus filhos estavam brincando do lado de fora perguntei como foi o dia deles e disse que estava cansado então iria dormir meu filho mais velho veio comigo minha filha pulou em mim quando abri a porta conversei um pouco com Melody minha esposa estava lá me observando mas parecia que não pertencia a este lugar fui para o meu quarto e meu filho mais velho me seguiu e fomos dormir ouvimos minha filha tentando nos encontrar ela mal abriu a porta e tentou espiar ela estava tão fofa e me manteve acordado por pelo menos 30 minutos enquanto brincavamos e ríamos então chamamos nosso filho mais novo também e basicamente eu o filho mais velho e a filha fomos dormir enquanto o mais novo estava na cama conosco mas jogando no iPad acordei quase 3 horas depois dormi como um bebê melhor sono da minha vida e então vi que todos os meus filhos ainda estavam dormindo meu filho mais novo estava ao meu lado minha filha ao lado dele e meu filho mais velho do lado direito da cama com a mão esquerda segurando-a novamente tive flashbacks meus filhos vinham quase todos os fins de semana para o nosso quarto meu filho mais velho acordava o mais novo e a filha durante a noite e os trazia para mim e minha esposa eu e minha esposa sempre ríamos nesses momentos não importava o quão cansados estávamos e todos dormíamos juntos tirei uma foto imediatamente esta é a razão pela qual acordo todos os dias às 6 da manhã não preciso de mais nada além disso desci e os deixei dormir minha esposa estava sozinha na sala escura ela estava apenas sentada e seus olhos estavam vermelhos e ela parecia um zumbi a tv estava desligada não vou mentir ela me assustou acendi as luzes e disse a ela que as crianças estavam dormindo ela disse que sabia e não queria acordar ninguém eu não disse pra ela fazer isso mas ela preparou a mesa e me serviu o jantar eventualmente nos sentamos e comecei a comer ela mal tocou na comida eu realmente não sei o que diabos há de errado comigo mas novamente senti pena dela e disse que o jantar estava muito bom ela me agradeceu e basicamente foi tudo o que dissemos um ao outro na verdade acho que ela realmente sente que eu literalmente sinto pena dela mas não da maneira que ela quer sinto pena do que ela fez da vida dela e espero que ela siga em frente e seja feliz com outra pessoa mas obviamente ela não quer isso o resto da noite ela passou com a filha no quarto dela ela provavelmente está completamente perturbada depois que eu contei sobre mim e Sung Melody me disse quando eu estava no trabalho que minha esposa não comeu nada o dia todo e quando ela ofereceu comida ela estava chorando no quarto como uma chuva e disse para deixá-la sozinha e depois disso ela ouviu um barulho alto de algo no quarto como se ela tivesse quebrado algo definitivamente vou observá-la muito mais nesses dias porque ela está me dando vibrações estranhas e estou meio assustado com o que pode acontecer então a situação está horrível novamente mas pelo menos meus filhos estão bem agora uma parte de mim quer servi-la agora e outra parte de mim sente pena dela e me diz que devo esperar e ver como a situação estará em alguns meses não consigo explicar o quanto a odeio por fazer tudo isso por colocar a mim e aos filhos nesta situação no final a única verdade é que seja o que for que eu faça e decida não será a decisão certa não há uma decisão 100% certa a tomar nesta situação sei que alguns de vocês vão me atacar novamente mas é mais fácil ser guerreiro de teclado do que viver essa merda eu ficaria mais do que feliz em trocar nossas vidas para que você possa me mostrar como lidar com essa situação também vou responder algumas das suas perguntas vocês me perguntam diariamente as mesmas coisas por mensagens privadas ou comentários então aqui estão as respostas por que minha esposa não tem residência status legal onde moramos ela é expatriada não trabalha ela precisa trabalhar por alguns anos para obter residência permanente essa é a lei aqui como ela e eu queríamos que ela fosse dona de casa o visto de cônjuge é a única opção ela renova o visto no escritório de imigração todos os anos em cerca de 10 minutos paga uma pequena taxa e nunca teve problemas por que ela nunca teve uma conta bancária bens nada no nome dela basicamente porque ela me deu todo o controle poder financeiro acredite ou não meio que foi ideia dela ela vem de uma família ortodoxa muito religiosa onde o pai era a figura principal em tudo eu sempre cuidei de todas as questões financeiras contas pagamentos investimentos ela cuidava das crianças e da casa era o que ela queria e eu estava bem com isso quando nos mudamos para a Ásia vivemos em outro país ela tinha uma conta bancária lá porque trabalhava online e tinha renda depois nosso filho mais velho nasceu nos mudamos para este país e ela parou de trabalhar eu estava ganhando muito mais e neste país não é fácil abrir uma conta bancária com visto de cônjuge é possível mas não em todas as agências bancárias ela não se importava mais com isso porque sempre teve acesso a minha conta e cartões ela não pode possuir uma casa com visto de cônjuge de qualquer forma comprei um carro para ela como presente de aniversário de 33 anos ela já tinha tido um carro no nome dela antes disso ela decidiu que queria um SUV usado então dei o dinheiro ela comprou e ficou no nome dela mas desta vez era um presente então não pude colocar no nome dela sem que ela assinasse o que estragaria a surpresa e ela sempre quis esse carro depois disso realmente não nos importamos só ela dirigia o carro então tecnicamente não importava quem era o dono e para ser honesto ela nunca se importou com dinheiro ou bens por que compartilho isso no reddit honestamente no começo eu realmente precisava de conselhos sobre o que fazer porque além do meu melhor amigo ninguém sabia decidi postar de novo mas não esperava que isso se tornasse uma discussão tão grande sei que como toda história no reddit alguns de vocês acham que é falso eu gostaria que fosse quando postar minha atualização final vou dar algumas provas para mostrar que não estou tentando me fazer parecer algum tipo de santo não tenho certeza se deveria fazer isso mas se meu advogado autorizar vou postar mensagens entre mim e minha esposa minha esposa e o AP a Fair Partner minha esposa e a amiga dela e fotos da carta dela como próxima atualização além disso é meio terapêutico desabafar e levo no máximo 30 minutos para escrever então não é um grande problema o que acho que levou minha esposa a fazer tudo isso? é difícil dizer não acho que seja por atenção não faço ideia e ela também não sabe e eu acredito nela o motivo pelo qual ela foi a segunda vez foi 100% por atenção depois disso ela foi mais duas vezes na minha visão apenas porque não queria admitir para si mesma e para todos que tinha feito algo horrível então ela foi teimosa estava com medo e tentou se fazer de vítima aos olhos da ex-amiga dela a Sung vai conhecer meus filhos? ela meio que os conhece já os viu algumas vezes desde que nos conhecemos há alguns anos mas por enquanto não planejo apresentá-la oficialmente a eles sobre o que eu e minha esposa brigávamos durante o casamento tivemos algumas brigas ao longo dos 11 anos juntos mas apenas uma vez chegamos ao ponto de não nos falarmos por alguns dias a maioria das brigas era por causa de ciúmes dela mas nunca íamos dormir sem resolver o problema regra dela e depois de algumas horas tudo ficava bem também discutíamos porque às vezes eu trabalhava nos fins de semana porque eu passava mais tempo com os nossos filhos do que com nossa filha ou por causa dos nossos amigos mas no geral diria que fomos felizes 99% do tempo nesses 11 anos a maior briga foi no verão de 2022 basicamente ela ficou furiosa porque investiu uma grande quantia de dinheiro em um negócio com meu irmão no meu país de origem sem perguntar ou contar para ela ela não gostava desse negócio porque achava desnecessário já que vivemos bem aqui mas principalmente ficou irritada por eu não ter dito nada antes de oficializar sim foi culpa minha sem dúvida pedi desculpas tentei explicar ela ficou 3 dias sem falar comigo ainda dormíamos na mesma cama mas ela me ignorava depois ela se desculpou de forma muito sincera por ter me dado um gelo por 3 dias em casa segundo ela era só para provar um ponto depois disso ficamos ótimos novamente qual seria a reação da minha esposa se ela soubesse que a garota com quem estou saindo é a Sung quem eu acho mais atraente Sung ou minha esposa minha esposa era muito linda quando era mais jovem quando percebi que ela não era interesseira não era baladeira e quando ela me ajudou com minhas dívidas no começo do relacionamento fiquei obcecado por ela e não me importava com mais ninguém ela tem 35 anos e depois de 3 filhos obviamente não é a mesma coisa mas mesmo antes de eu descobrir sobre o AP ela ainda era muito bonita sempre cuidou muito bem de si mesma cabelo unhas sempre cheirosa usa roupas casuais 90% do tempo e tem um sorriso lindo sempre foi a mulher mais bonita pra mim agora depois do D-Day dia da descoberta ela parece péssima perdeu muito peso está com olheiras enormes cabelo bagunçado já a Sung é diferente ela é bem alta para uma asiática tem uma é 72 ou uma é 73 mais alta que minha esposa ela usa salto alto quase o tempo todo maquiagem completa sempre com manicure pedicure cabelo impecável o corpo dela é perfeito se eu for imparcial minha esposa quando a conheci viesse Sung agora provavelmente Sung e no momento a diferença é enorme tenho planos de me mudar para outro país ou voltar para a Europa não sem chance minha vida está aqui só se de alguma forma minha esposa conseguir a guarda das crianças e voltar para a Europa eu amo minha esposa infelizmente sim simplesmente não consigo apagar mais de 11 anos de amor e de uma vida ótima assim de uma hora para outra mas o que eu ganho com isso enfim cuidem-se todos seus comentários positivos e negativos e conselhos me ajudam muito obrigado sinceramente atualização 11 últimos 10 dias muito bons finalmente comecei a ver um terapeuta o motivo pelo qual decidi foi a última briga quando minha esposa usou meu filho mais novo para eu não sair de casa para ver a Sung naquele momento senti uma quantidade incrível de raiva escrevi em alguns dos meus posts anteriores que eu era louco quando era mais jovem eu estava sempre brigando especialmente depois que comecei a praticar taekwondo eu treinei taekwondo por mais de 4 anos e MMA por cerca de 2 anos e aprendi a lutar e não tinha medo de ninguém mas depois de alguns anos quando fui para a faculdade aprendi a me controlar posso dizer que minha esposa também me ajudou muito quando a conheci a evitar qualquer tipo de problema e quando a nossa última briga aconteceu senti que poderia quebrar toda a casa pela primeira vez depois de tantos anos 10 senti que poderia fazer algumas coisas que ninguém deveria fazer e não tenho vergonha de admitir que percebi que preciso de ajuda nunca levantei a mão para nenhuma mulher na minha vida mas senti que ela realmente ficou com medo de mim naquela noite pela primeira vez desde que a conheci e eu não quero isso mesmo depois de tudo que ela me fez eu não quero isso no final mesmo que eu quebrasse todas as coisas da casa tenho filhos não posso me comportar assim de qualquer forma conversei com uma terapeuta e expliquei tudo para ela ela disse que adoraria trabalhar comigo quando eu contei sobre o caso da minha esposa e que não quebrei nada apenas gritei algumas vezes com ela ela me disse que eu deveria ter orgulho de mim mesmo eu fiquei tipo que diabos mas ela me explicou que teve muitos casos em que coisas ruins aconteceram quando digamos o marido descobriu que a esposa o traiu então eu realmente fiquei orgulhoso de mim mesmo depois de ouvir isso haha meu cronograma é o maior problema eu trabalho até as 15h 16h eu trabalho até as 15h ou 16h preciso ir para casa levar as crianças para os treinos de futebol amigos psicólogo então não tenho muito tempo livre mas ela me disse que podemos ter sessões por videochamadas quando eu estiver ocupado e só tiver tempo livre durante a noite a primeira sessão não foi por videochamada falei literalmente duas horas e não parei de falar ela estava anotando e me fazendo perguntas a próxima sessão tivemos no dia seguinte foi novamente muito boa ela me recomendou muitas coisas para eu dormir melhor como lidar com minha raiva nas situações em que minha esposa faz algo como o que ela fez com meu filho mais novo o que foi interessante é que ela realmente queria saber muito mais sobre a Sung então ela me perguntou se eu permitiria que ela visse as mensagens entre mim e a Sung eu disse a ela que estamos nos comunicando por mensagens há pelo menos 30 dias ela disse que não leria tudo mas queria ver algumas coisas então entreguei meu telefone e ela começou a ler e me deu uma pesquisa para preencher depois de cerca de 15 minutos lendo as mensagens ela me perguntou como eu me sentia em relação a Sung eu disse que acho atraente inteligente e muito engraçada mas não tenho sentimentos emocionais por ela ela me perguntou se isso é porque eu ainda amo minha esposa eu disse que não mas que preciso de tempo para realmente começar a amar alguém e quem sabe se algum dia serei capaz de fazer isso ela me perguntou se eu acho que a Sung tem sentimentos emocionais por mim eu disse que não acho ela disse que acha que a Sung pode ter sentimentos por mim então ela me perguntou sobre sexo e detalhes quando estávamos juntos ela tentou me explicar que a Sung tem sentimentos por mim por alguns motivos ela tem um salário muito bom é independente tem boa aparência vem de uma família normal está solteira há algum tempo iniciou a conversa desde o início a terapeuta acha que a noiva do meu amigo ajudou ela com as dicas ela iniciou o sexo está tentando marcar encontros para nós e está gastando seu tempo livre ouvindo-me sobre meus problemas a terapeuta tentou me explicar que uma garota que parece a Sung que tem um bom emprego e como eu expliquei tem uma ótima personalidade não me ouviria por horas estaria disponível sempre que eu ligasse ou enviasse uma mensagem para me apoiar e seria a que iniciaria a intimidade se ela não tivesse algum motivo por trás de tudo isso ela disse que esse conceito de amigos com benefícios com a Sung não é algo que ela quer mas o que eu quero mas ela está disposta a fazer isso até que eu resolva tudo com minha esposa obviamente esta é a previsão dela com base nas mensagens que viu e em tudo o que contei sobre a Sung mas ela está bastante confiante sobre isso então basicamente falamos muito sobre a Sung e ela até me fez perguntas sobre como nos comportávamos perto um do outro quando eu estava feliz no casamento há algo diferente no sexo com a Sung do que com minha esposa no final ela me propôs fazer algo que eu me encontrasse com a Sung ou melhor ligasse para ela e explicasse que gostaria de ficar sem contato NC no contact por 10 a 15 dias que precisava disso por causa dos meus filhos e da minha saúde mental se ela rejeitasse então definitivamente queria algo mais do que uma relação de amigos com benefícios e não estava mais interessada nesse tipo de acordo se ela aceitasse sem reclamar isso mostraria que ela está bem com o que temos e que não tem sentimentos por mim mas se aceitasse com perguntas sem ficar satisfeita com a proposta mas ainda assim aceitasse por mim a causa então seria certo que ela tem sentimentos por mim eu realmente não tinha certeza por que deveria fazer isso gosto de passar tempo com ela então qual o problema ela me perguntou você não gosta dela de um jeito emocional certo e novamente eu disse que não então ela disse que talvez eu estivesse começando a sentir algo mais por ela e que essa seria uma ótima forma de descobrir como ambos reagiríamos se eu não conseguisse passar 15 dias sem contatá-la ou vê-la então teria desenvolvido sentimentos também ela pediu que eu a informasse caso fizesse isso no dia seguinte liguei para a Sung depois do trabalho para nos encontrarmos não nos víamos havia alguns dias porque eu estava super ocupado mas trocávamos muitas mensagens expliquei a ela o que minha terapeuta havia sugerido disse que precisava de duas semanas de liberdade para colocar a cabeça em ordem e resolver as coisas em casa bem a reação dela foi interessante para dizer o mínimo ela perguntou se isso significava que eu estava pensando em perdoar minha esposa respondi que de jeito nenhum então ela perguntou qual seria o problema em me mandar algumas mensagens durante o dia caso não pudéssemos nos ver ela disse que não me incomodaria mas que não era normal simplesmente parar de conversar por 15 dias e que poderíamos trocar algumas mensagens por dia eu disse que não teria problema com isso mas que estava muito ocupado com muita coisa acontecendo e queria entender o que queria da minha vida então ela me perguntou se eu me arrependia de termos sido íntimos respondi que não ela até perguntou se eu estava com medo de que ela contasse para alguém sobre nós no fim desisti da ideia e disse para esquecermos essa proposta e que nada mudaria ela ficou um pouco confusa mas depois tivemos uma ótima sessão na cama e as coisas voltaram ao normal depois disso liguei para meu amigo ele conhece a Sung há muito mais tempo e melhor do que eu a noiva dele e a Sung são melhores amigas perguntei se ele sabia se a Sung havia dito algo sobre mim para ele ou para a noiva ele respondeu algo como cara não sei você deveria perguntar para a Ka a noiva se ela estiver disposta a te contar pelo que sei a Sung fala muito sobre você com a Ka e ela realmente gosta de você isso é bem óbvio contei isso para minha terapeuta e ela disse que já sabia que essa seria a reação da Sung e que eu deveria ter muito cuidado com o que estou fazendo ela pediu que eu me perguntasse o que realmente quero minha terapeuta está muito surpresa com a rapidez com que estou lidando com tudo isso há quase dois meses descobri que minha esposa estava com outro homem e aqui estou eu quebrado fazendo o mesmo ela me disse que o que importa é que tipo de pessoa eu sou ela percebe que sou muito direto e que definitivamente não sou do tipo que entra em um jogo de me escolher mas também vê que tem um ego enorme e entende minha mente neste momento contudo ela teme que eu esteja me movendo tão rápido porque na minha cabeça isso seria a melhor maneira de mostrar para minha esposa e para todos ao meu redor que ninguém é uma opção melhor do que eu e que não me importo com a infidelidade da minha esposa porém ela acredita que posso sofrer muito mais no futuro próximo do que sofri nesses dois meses quando finalmente entender o que aconteceu porque ela acha que ainda não estou totalmente consciente do que minha esposa fez e do que estou fazendo agora comigo mesmo com a Sung com os meus filhos então é isso desde essa conversa eu e Sung nos encontramos algumas vezes depois do trabalho gosto muito da companhia dela realmente gosto ela é incrivelmente divertida está sempre sorrindo e rindo e eu fico de bom humor perto dela ela também tem muita paciência comigo mas não consigo me imaginar em nenhum tipo de relacionamento agora se eu não tivesse filhos tudo bem mas com minha esposa em casa filhos que precisam de mim quase o tempo todo meu coração partido minha falta de confiança em qualquer pessoa não dá e eu não quero dar esperanças para ela sobre algum futuro entre nós embora como disse goste de passar tempo com ela então estou meio confuso sobre o que fazer ela é tão alegre sempre sorrindo e rindo e isso me faz sentir bem mas vamos ver no que vai dar minha esposa começou a trabalhar ela trabalha em casa estou feliz pelo menos ela está ocupada com algo ela mudou muito seu comportamento desde nossa última briga ela me evita e quando não está trabalhando ou cozinhando passa o tempo em seu quarto ou saindo com as crianças eu posso ver que ela está realmente magoada depois da minha confissão e Melody me disse algumas vezes desde então que ela estava chorando durante o fim de semana ela precisou de ajuda com o scanner mas ela não queria me pedir ajuda então pediu a Melody Melody não sabia mas minha esposa ainda assim não quis me pedir ajuda ela até foi ao Google para encontrar a resposta quando vi o que ela estava fazendo simplesmente cheguei e resolvi o problema ela não disse nada apenas me olhou como se dissesse você ajuda a outra garota da mesma maneira bem talvez seja melhor termos esse tipo de relacionamento hoje voltei mais cedo do trabalho e vi que minha esposa conectou o laptop à TV e estava mostrando fotos de mim e dela para nossos filhos quando começamos a namorar quando ela estava grávida do meu filho mais velho até meu filho mais velho estava sentado no sofá assistindo mas quando cheguei em casa ela desligou isso imediatamente e foi para o quarto dela além disso pelo que sei ela começou a falar com a mãe o pai dela me contou isso a mãe ligou para ela disse o quanto ela e o pai estão decepcionados com ela e que ela precisa começar a se comportar melhor eles estão digamos em algum tipo de comunicação agora mas Nam me disse que minha esposa na verdade não se importa porque está muito decepcionada com a reação da mãe quando confessou tudo o maior problema da minha esposa é o que estou fazendo agora segundo Nam o pai e o irmão ainda não querem falar com ela as crianças estão bem muito bem na verdade ambos os filhos ainda vão ao psicólogo o filho mais novo adora ir o mais velho nem tanto mas pelo menos ele conversa com a psicóloga ele começou a falar um pouco com a mãe principalmente sobre a escola e é educado com ela e acho que isso é um progresso a filha está ótima como sempre minha esposa ainda vai às sessões do IC ela mudou seu comportamento mas ainda segue as regras dela ela ainda compartilha a localização as redes sociais estão fechadas sem contato com alguns amigos vai aos treinos de futebol etc mas sei lá ainda é estranho pra mim vê-la assim não sei o que esperar dela acho que ela está se controlando porque eu não saio de casa durante a noite mais então ela espera que eu não esteja mais fisicamente envolvido com aquela pessoa e que não tenha nenhum fundamento moral pra me dizer nada depois de tudo o que fez então ela fica quieta com as palavras mas muito barulhenta com o comportamento vamos ver o que o futuro reserva meu filho mais velho faz aniversário em dezembro e minha filha quatro dias depois então ele já me perguntou se vamos viajar já que eles têm férias nesse período eu e minha esposa tínhamos planos antes de toda essa merda de ir com eles à Europa para esquiar e também visitar nossas famílias eu ainda quero levá-los mas não com ela seria uma enorme miséria ficar com ela na Áustria Suíça por 10 dias também tenho muitos projetos no trabalho então pode ser que eu não esteja livre por muito tempo tenho alguns grandes planos para os próximos dias e espero que não haja problemas em relação a isso mas vou atualizá-lo sobre isso na próxima vez obrigado atualização 12 vamos assinar um pós-nupcial a situação tem sido realmente boa nas últimas 3, 4 semanas não posso mentir posso dizer que estou me sentindo o melhor desde o dia D não sei se mencionei em alguns dos meus posts anteriores mas eu tinha planos de comprar um condomínio na cidade moramos no subúrbio e eu tinha planos sobre isso há pelo menos alguns meses minha esposa é claro sabia sobre isso mas eu parei os planos desde que descobri o que ela fez nas últimas semanas estou novamente em contato com a empresa que vende condomínios neste prédio esse prédio não estará pronto por pelo menos mais 6, 7 meses e eu compraria um condomínio pré-construído queria isso há muito tempo porque sei que o valor desse condomínio vai aumentar muito depois que a construção terminar além disso se eu nunca vender posso dar ao meu filho mais velho quando ele for para a faculdade de qualquer forma liguei para meu advogado sobre o pós-nupcial ele me disse que o pós-nupcial é a melhor opção no momento minha esposa disse que está pronta para assinar o pós-nupcial nas condições dela então eu conversei com ela ela sabia imediatamente que eu queria o pós-nupcial mesmo antes de eu explicar tudo ela disse que vai assinar tentei explicar a ela todos os detalhes que quero ela disse que não se importa e que vai assinar qualquer coisa sua atitude meio que me irritou ela percebeu isso e então ficou normal no início ela não queria nada de mim e me disse para colocar no pós-nupcial que eu ficaria com tudo eu não queria isso e disse a ela que quando nos divorciarmos na mente dela se ir nos divorciarmos ela ficaria com uma boa quantia de dinheiro ela não tem grandes chances de ficar com nada onde vivemos de acordo com o meu advogado então eu estou sendo generoso mas ela não quis isso e começou de novo com as mesmas histórias eu estive com você quando você não tinha um centavo eu não me importava naquela época não me importo agora eu vou assinar para que você possa ficar com tudo no final concordamos que em caso de divórcio ela receberá algum dinheiro de mim menos do que eu ofereci no início mas ainda assim não zero como ela queria como todos os bens estão em meu nome incluindo o que tenho no meu país de origem e minha esposa não tem nenhuma exigência esse será um processo muito rápido e o advogado me disse que posso esperar que tudo esteja pronto muito em breve mas não assinaremos nada antes de eu comprar o apartamento e isso deve acontecer até o final de 2024 as crianças não estão incluídas e eu prometi a ela que não entregarei os papéis imediatamente quando assinarmos o pós-nupcial eu não vou fazer papel de idiota com ela e o plano é o mesmo quando as crianças estiverem prontas e ela tiver a melhor maneira de permanecer no país nos divorciaremos ela disse que sabe que eu nunca faria isso e que ela nunca nem pensou nesse cenário eu disse várias vezes que minha esposa nunca se importou com dinheiro ela é assim ela pode viver com 5 dólares por dia em algum lugar péssimo isso é algo que sempre gostei nela mas acho que ela fez isso apenas para me agradar para ganhar pontos grátis mas estou feliz que ela fez isso eu respeito muito isso porque outra pessoa tentaria tirar tudo de mim ou pelo menos a metade mesmo que as chances estivessem fortemente contra ela então sim a situação está muito boa ela trabalha todos os dias das 7h30 às 14h30 pelo que sei ela adora e gosta bom hoje ela fez algo realmente interessante essa é a principal razão pela qual estou escrevendo essa atualização hoje e não na próxima semana aparentemente ela recebe salário duas vezes por mês a cada 15 dias não sei se isso é verdade mas foi o que a amiga dela Nam me disse minha esposa abriu uma conta bancária e agora ela trabalha há 3 semanas e aparentemente recebeu o salário por 15 dias de trabalho e eu sei que o salário dela é muito bom fiquei chocado com quanto ela vai ganhar de qualquer forma cheguei em casa do trabalho e vi que Melody estava sozinha com meus filhos perguntei onde estava minha esposa e ela me disse que saiu com a filha ok sem problemas depois de cerca de 60 minutos minha esposa e filha chegaram com cerca de 6, 7 sacolas de roupas brinquedos lanches para as crianças Melody foi ajudá-la com as sacolas os filhos estavam empolgados com o que ela comprou para eles percebi que ela comprou todas essas coisas com o próprio dinheiro porque não me pediu um dólar sequer desde que a expulsei de casa e lhe dei dinheiro naquela época mas ela gastou muito com terapia individual e com outras coisas para as crianças como já disse comprou muitas roupas para os nossos filhos mesmo eles já tendo tudo chuteiras e bolas de futebol para os dois meninos camisetas brinquedos e videogames para todos eles para nossa filha também comprou roupas até comprou algumas coisas para a casa e estava muito feliz enquanto eu a observava sorrindo quase comecei a rir porque ela parecia uma criança empolgada ao ganhar brinquedos de qualquer forma fui para o meu quarto e tirei um cochilo depois de sei lá uns 90 minutos acordei e desci então vi que minha esposa havia deixado uma sacola para mim na frente do meu quarto olhei para ver o que era e vi que ela comprou óculos de sol para mim e deixou um envelope com uma parte do dinheiro que eu lhe dei quando a expulsei ela escreveu esta é uma parte vou devolver o resto a cada 15 dias e você não precisa mais me dar dinheiro desci para devolver os óculos embora fossem exatamente do tipo que eu gosto e bem parecidos com os que uso minhas crianças estavam perto dela e eu disse na minha língua que não precisava disso e tentei devolver os óculos mas ela recusou e disse que eu podia jogá-los no lixo ou quebrá-los mas que os comprou para mim e não os pegaria de volta eu disse imediatamente que ela não podia consertar as coisas com presentes e ela respondeu algo idiota tipo quero cuidar de você pelo menos desse jeito agora que finalmente posso depois de todos esses anos como se fosse minha sugar mommy minhas crianças começaram a nos olhar talvez sentindo que estávamos discutindo então desisti e levei a sacola para o meu quarto mas não pretendo usar os óculos o comportamento dela mudou muito nessas últimas duas semanas ela voltou a ficar perto de mim o tempo todo depois de cerca de 10 dias me evitando desde que contei que estava saindo com outra pessoa acho que faz isso porque não estou mais saindo à noite Nan me disse a mesma coisa e minha esposa acha que cortei todo o contato com essa pessoa depois daquela grande briga há quase um mês minha esposa está muito melhor desde que voltou a conversar com a mãe Nan também me contou que minha esposa disse a ela que sabe que vou perdoá-la ela acha que já que ainda não entrei com o divórcio que ela começou a trabalhar e ganhar dinheiro que está cuidando das crianças que assinou o acordo pós-nupcial e está seguindo todas as mudanças que prometeu eu vou perceber o quanto ela me quer e o quanto está disposta a esperar anos e até décadas minha esposa até disse que espera que estejamos juntos novamente no próximo ano LOL quero dizer ela é completamente louca até Nam disse isso para nós dois seja como for eu e Sung estamos indo bem tenho que admitir que o sexo com ela é incrível não sei se isso é por causa do meu estado emocional porque agora nos conhecemos muito bem ou porque estamos só muito no fogo mas é literalmente insano não conseguimos manter as mãos longe um do outro quando estamos sozinhos desde a semana passada estou trabalhando fora do escritório por causa de um grande projeto na empresa então fico a maior parte do tempo fora mas acontece de eu ter que estar em algum lugar por 10 minutos depois ficar livre por 2 horas depois estar ocupado por 30 minutos e livre novamente ou seja tenho bastante tempo livre Sung trabalha em semanas alternadas das 13 horas às 19 horas então esta semana pela manhã passamos muito tempo juntos na casa dela na próxima semana não nos veremos muito ainda estou fazendo terapia sou muito aberto com a terapeuta conto tudo o que está acontecendo mais uma vez ela quer que eu fale sobre mim e a Sung na maior parte do tempo ela tem algumas opiniões interessantes sobre o meu comportamento em relação a minha esposa mas para ser honesto não concordo com ela basicamente ela diz que estou bravo comigo mesmo porque minha esposa ainda está de pé e acha que eu não esperava que ela fosse tão forte como está agora por isso sou muito duro com ela quando deveria estar feliz por ela estar melhor pelo menos por causa das crianças certo? bem concordo que nos primeiros dias depois que a expulsei queria que ela sofresse o máximo possível ainda quero mas não do mesmo jeito aos meus olhos isso é apenas um mecanismo de defesa contra ela mesmo que ela esteja fazendo todas essas coisas boas não quero que pense que pode ter sucesso em qualquer tentativa de reconciliação fico feliz que ela possa comprar coisas para as crianças levá-las para passear pela cidade e passar o dia trabalhando em vez de sentada no sofá mas sei que ela faz isso apenas para me agradar e tentar melhorar a imagem dela aos meus olhos se eu dissesse para ela pular no oceano e correr nua por uma delegacia ela faria isso por isso não fico impressionado com nada do que ela faz porque tudo o que está fazendo tem apenas um objetivo nós voltarmos a ficar juntos aliás há alguns dias eu estava na sala de estar e não estava fazendo nada de especial Sung me perguntou onde eu estava eu disse que estava assistindo TV e ela me disse para mudar de canal imediatamente eu perguntei porquê e ela me disse que no canal X e os cruzei estávamos eu e ela eu fiquei tipo WTF a princípio pensei que alguém tinha feito uma cobertura de algum restaurante onde estivemos e então eu vi que nesse canal estava passando um filme com Mila Kunis e Justin Timberlake sobre como eles eram amigos com benefícios e depois se tornaram um casal eu assisti esse filme há muito tempo e comecei a rir como um louco minha esposa estava por perto e me viu rindo quando entrou na sala e imediatamente começou a me observar como o FBI então sim tenho episódios com Sung assim quase diariamente se eu soubesse o quão engraçada ela é juro que seria amigo dela muito antes as crianças estão ótimas muito bem mesmo fico feliz em vê-las como eram antes só meu filho mais velho ainda não está igual mas ele parece melhor a cada dia comprei um saco de boxe e coloquei nessa mini academia que tenho em casa também redesenhei esse quarto comprei alguns outros aparelhos de ginástica então agora o quarto inteiro parece muito bom minha terapeuta me disse para me forçar a praticar todas as noites o mais intensamente possível antes do D-Day eu trabalhava pelo menos três, quatro vezes por semana desde então isso mudou para uma vez por semana nos últimos dez dias pratiquei todas as noites e durmo como um bebê depois disso e estou me sentindo muito melhor então é isso as crianças estão ótimas como eu disse e isso é o mais importante para mim Sung não mudou nada desde que eu pedi para ficarmos sem contato por dez dias e estamos indo muito bem minha esposa não faz cenas e pelo menos isso é algo bom também fiz um acordo com Melody para mudar o horário de trabalho dela agora ela trabalha das onze horas às dezenove horas por exemplo muito mais fácil para ela e muito mais fácil para mim porque posso levar as crianças à escola jardim de infância mas perco muita energia tempo dirigindo-as da escola para a psicóloga para a prática então ela faz isso agora e basicamente prepara o almoço jantar e cuida da minha filha com minha esposa duas vezes por semana quando ela não está no jardim de infância as coisas no trabalho estão fantásticas recebi um grande bônus mais tempo livre mas muitas mais responsabilidades família e amigos estão saudáveis e felizes o acordo pós-nupcial está prestes a ser assinado não posso reclamar cuidem-se todos vocês isto nos leva ao fim desta história fico muito feliz pelo autor as coisas estão começando a se acertar a esposa dele está se tornando mais independente seus filhos estão indo bem mas não acho que seja viável que a esposa do autor continue morando na mesma casa que ele a cada dia que passa sem o autor entrar com os papéis do divórcio a reconciliação estará mais próxima e sua esposa continuará tentando reconquistá-lo ela não vai desistir e não sei se o autor conseguirá manter sua decisão firme de não perdoá-la o autor deveria elaborar um plano com a psicóloga das crianças para ajudá-las a entender que às vezes os pais são mais felizes separados e começar a trabalhar com a esposa para que ela se mude com o menor impacto possível para os filhos bem essa é uma história realmente longa e ainda não terminou estou deixando na descrição o link do perfil do autor no Reddit caso você queira acompanhar as futuras atualizações e você o que achou dessa história qual seria seu conselho para o autor você acha que o autor irá perdoar sua esposa me deixe saber nos comentários se você gostou desse vídeo demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário e considere se tornar um membro do canal clicando aqui embaixo no seja membro aos membros do canal dog do Reddit Clóvis Fontela Miqueia Souza Erol84 Supervisor de Batata Frita Fernando Farias Antônia Ferreira Indy3212 Mystic User com Z Mata007 Tenuquev Jimmy Wolf e a Lise Santos Soares Muito obrigado pelo apoio e obrigado a todos por assistirem até aqui A Lise Santos Soares A Lise Santos Soares